Hora dos França, oito e meia dos França, oito e meia atrasou, porra, meu irmão, todo mundo gritando aí, porra, não tem que chegar no horário dos França, é porque eu vim de barco, eu vim de barco, eu vim rimando, choveu pra caramba, você não soube que aqui na, eu vim de caiaque, né, caiaque, não dá, eu fui no aplicativo pedir um Uber, me mandaram um caiaque, o que é isso aí, mandando? Aqui é o Glugluauau, Glugluauau, falando pra todos vocês, adote um vira-lata, que a sua vida vai mudar, a sua vida tá difícil? Tá, tá difícil? Então adote um vira-lata, porque a sua vida vai começar a prosperar, experimenta, todo mundo que adota um cãozinho, a vida melhora, Deus protege, Deus adora os bichinhos, adote um cãozinho, de preferência, adote um vira-lata, que tá na rua, é o Glugluauau, esse é o Glugluauau, É o Glugluauau, é o Glugluauau, você vai ouvir falar muito do Glugluauau, Glugluauauau, Glugluauauau, falar aí Glugluauauau é o seguinte, esse cara que tá aí, é meu amigo há 200 anos, desde que eu entrei na televisão, porra, quando eu entrei na televisão, ele também entrou junto, porra, a gente fazia programa junto Vocês se parecem, inclusive É, é a minha cara, é, eu acho que meu pai pegou a mãe dele, eu acho Vamos receber com muito carinho, com muitas palmas, ele, o nosso poderoso Liminha E aí galera, no Serginho Malandro, alô Luiz França, que satisfação, que prazer, inerarrável estar ao lado de vocês, e eu tô sabendo do grande sucesso que vocês estão fazendo, e na verdade nós estamos aqui três crias do SBT, porque o Luiz França também começou no SBT É verdade, é, no show de caloros Aqui tem história, brother É, gente que brilha Show de caloros Pois é, participou de show de caloros Eu tava no júri? Não, 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 ele participou de outros programas que você já não estava mais na casa, você foi pra Rede Globo, você optou em ir pra Rede Globo Foi em 2004, velho, 2004 E aí o Silvio Santos tinha um concurso de piadas, e várias vezes o Luiz foi lá e ganhou, papou um dinheiro e tal, e ficou famoso O Mozo aí começou, entrou nessa daí, tá até hoje Agora eu vou ferrar ele, qual foi a piada que tu ganhou lá? Conta pra gente Na verdade eu fazia um caipira, e o Silvio gostava do caipira, que era o Quincas, que depois eu levei pro Faustão E aí eu tenho até umas revistas que o Silvio, que eu acho isso importante falar, que até hoje eu aguardo O Silvio, ele um dia me chamou lá no camarim, eu achei que fosse zoeira, né? Eu falei, imagina, o Silvio vai me chamar no camarim, tá maluco, sou um calor, não sei o que Chegou lá, o Silvio tava com três revistas de piadas Aí ele falou, ah, eu escolhi umas piadas aqui pro seu personagem, é muito bom Aí você vai ganhar, vai ganhar Aí eu peguei as piadas, falei, vou fazer hoje, vou surpreender o homem, né? O patrão tá louco Comecei a fazer as piadas, não tava entrando, lógico que eu peguei a piada na hora ali Aí eu falei, vou voltar pras minhas, eu voltei pra piada que eu tinha Quando eu tava saindo, o Silvio pegou aqui no meu braço e falou assim, olha, se você tivesse feito a piada Do consultório, você tinha ganhado Aí, tá vendo que legal, que bacana Então, eu acho isso muito bacana, muito legal, porque além do SBT, essa família, essa casa Eu tenho também uma gratidão muito grande Pelo esse cara que tá aqui na minha frente, que é o Sérgio Neva Cavalcante Que é o Serginho Malandro Que eu tenho como um irmão de verdade mesmo São poucas as pessoas, assim, no mundo da televisão Que a gente tem de verdade, assim, como amigo, irmão, fiel, entendeu? Se você for contar nos dedos, não chega a dez Mas um que eu tenho, vale por mil E você é um desse cara, malandro Você é um grande A gente é irmão já há muitos anos Nossa, eu sou apaixonado pelo malandro Minha mulher tá ali, que é o amor da minha vida Mas eu tenho uma grande paixão pelo Sérgio Malandro, pelo ser humano Pelo grande, bom caráter que ele é E o grande ser humano, entendeu? E não só com ele, mas com toda a família dele A Dona Leila, o Macarra, a Carlinha Todos, né? O Serginho Tadeu, o Edgar E agora é a Eva, agora é minha netinha E a Stephanie, e agora é vovô, né? Virou vovô Virou vovô, pô Virou vovô Mas antes de tudo, deixa eu mandar um beijo pro meu amor Fernanda Fioza, minha vida Minha musa, minha princesa Ela é maravilhosa Meu irmão, apaixonado e dominado É, tá dominado Eu conheci o Limeira, meu irmão Eu conheci o Limeira há 40 anos, meu irmão Então são 40 Ele não era apaixonado assim? Não, meu irmão, o cara tá de quarto Eu conheci o Limeira, fazia, meu irmão O Limeira é vagabundo Que legal, hein? A minha noite vai ser boa desse jeito? O Limeira, o Limeira animador do auditório Pegava as meninas do auditório O cara é vagabundo Você tá confundindo eu com o Rock, meu irmão Só que aí, meu irmão Casou com essa mulher, meu irmão O cara virou um santo Virou um pastor Virou, pô, meu irmão O cara é dominado Ele não olha mais pra... Ele tem medo de tudo Aí já vai reto assim no corredor Medo de tudo Apaixonado Medo de tudo Não, e pra você ver como o Malandro Ele não fala nem mais com o auditório Ele não fala nem mais com o auditório O Malandro tem tanto a ver com a minha vida Até no meu relacionamento Que a primeira vez que eu encontrei com a Fernanda Era dezembro, lá no Rio de Janeiro E ela falou assim Pô, vamos sair hoje? Vamos Ela resolveu dar uma oportunidade pra mim Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Levei ela no show do Sérgio Malandro É verdade Você gostou do show do Malandro? E ele deu em cima dela ainda Porra, meu Já, para por isso Olha lá, mostra ela lá Tá rindo, olha lá Pô, seu amigo Primeiro encontro Primeiro encontro meu com ela Ele já... Que gata bonita Ó, meu irmão Que gata bonita Falei, é mal malandragem Nem cheguei ainda Levei, Levei chegou bem Levei, Levei tá fazendo certinho Tá fazendo rir Mas depois eu falei chorar Que foi no meu show Ela riu e depois eu falei chorar Que fase Que fase Mas o Sérgio Malandro Olha, é engraçado na televisão Que é assim Muita gente pensa que o Liminha surgiu Claro que muitos me deram oportunidade Dentro do SBT Dentro da televisão Mas o primeiro cara que me colocou no vídeo Tá aqui na minha frente Sérgio Malandro Foi no meu programa Na hora do capeta Na hora do capeta E arrumei uma treta por tua causa Porque o Luciano Caligari Mas como é que foi? Eu botei Eu comecei na hora do capeta Na estreia da hora do capeta O Liminha Ele 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 Eu botei Ele era um boneco Eu era Não, eu era Nós fazíamos junto TV pau E aí Junto com o Rodolfo Eu era o papagaio Clotilde E aí E aí Cara Não Os caras escreviam texto e tudo pra nós A gente não conseguia seguir um Rodolfo Rodolfo Lembra? Rodolfo O cara chegou um dia Falou assim Eu paro Eu paro de escrever pra vocês Vocês não seguiam A gente começava numa linha lá E não parava mais Na verdade Antes do Loro José Você inventou a Clotilde O papagaio do TV pau É verdade Aquela Quando foi longe agora Eu não me lembrava É Mas mano TV pau E eu falei Pô Tu vai fazer o Clotilde Ele ficava Ele começava comigo Vai começar Mas o TV pau 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 Puta Cara Mas você falou um negócio agora Que é interessante Viu o que você falou Porque Eu tava até falando ainda há pouco Com o Malandro De um quadro Que tem lá no Que tinha né O Dig Dong Não sei se existe Que é muito A Porta dos Desesperados Só que em outro formato Tem os cantores Certo Tem tarará Aí tem que ver lá o É Não Então peraí Dá um kill aí Porra A Porta dos Desesperados Tava comigo Tava com ele Nós fizemos a Feira do Carreteiro Porra Feira do Carreteiro Lá em Guaratinguetá Guaratinguetá E aí o cara Era o estande da Pereira É Tinha que dar uns pneus E o cara E ele falou Meu irmão O que a gente vai inventar Que ele vai inventar E ele Viu É o seguinte Se tivesse de mulher Aí o outro se vestia de macaco E o outro era o prêmio Era o pneu E a gente dava o prêmio O pneu O pneu Porra E aí o cara escolhia O caminhão dele escolhia Que porta Qual Era a cortina Era a cortina Qual a cortina Que você quer Aí o cara abria A gente sabia Antes eu mudava Entendeu Pra poder agarrar o cara E sair correndo E tal E aí foi assim Que surgiu a porta Do Desesperado Aí quando a gente saiu de lá Eu cheguei na hora Do Capeta Eu fazia a hora do Capeta Cheguei pro Pro Ivan Pro Ivan Vila Nova Vila Nova Que era diretor Isso E falei Porra Vamos botar aqui Três portas Porque eu e Limeia Ficamos lá animando O bagulho Lá da Guaratinguetá Guaratinguetá E o cara falava assim Vocês tem que ficar aí Durante cinco horas Seis horas animando Não tirava por nada E o que que aconteceu Eu só tinha o glu glu Eu só tinha o glu glu Vem meu amor Aí eu cantei Vem meu amor Vem meu chuchu Vem pertinho Aí o cara falou assim Outra música Eu falei Depois de 15 minutos 20 minutos E agora Eu falei E agora A gente inventou o bagulho Lá da Guaratinga Ficou engraçado Não E eu lembro que Pra chamar os caras Pra irem Na nossa standard Nós pegamos um megafone E eu saí pela feira E tal Porra Deu tudo errado Porque os caras foram lá Porque Todo mundo largava os standard E ia no nosso A gente era uma palhaçada E o Serginho Sempre foi de aglomerações Público muito grande Você tá de quantos anos De SBT? Eu completei 40 anos No SBT Você vai se aposentar não O Lime Tá na hora já Cara Eu sou novo ainda Eu tô com 48 anos Eu lembro de você Quando você lançou O Serginho Quando você lançou Vem fazer glu glu Eu tava em casa Eu ficava pra minha mãe Assim Mamãe Coloca lá Esse cara é engraçado Sacanagem Meu irmão Maior puxa saco Do Silvio Santos Não sei se é ele Ou se é o Roque O que é o mais puxa saco Do Silvio Santos O mais puxa saco É você Meu brother Não tem mais que você Meu irmão O cara que sopra O saco do Silvio Santos É o que? Quem é puxa saco? O cara sopra O saco do Silvio Eu sopro o saco E vocês puxam Eu sou soprador de saco Caiu a sopa No saco do Silvio Santos Dentro do camarim Meu irmão Ele com aquele cuecão Caiu a sopa Tá vendo Nesse Ele foi de lara Aí ele começou Que tá sopra Sopra Aí o Déspy Nem se mexia Aí eu comecei Comecei Aí o Déspy O que eu faço? Aí você chupa Porra Vou fazer o que? Aquele dia foi uma loucura Dentro do camarim Lembra disso? Eu sofriu Do saco do Silvio Santos Caiu a sopa Dentro do saco dele Meu irmão Tava eu O Déspy E ele perdi lá Aquele camarim Falasse O Silvio Santos Fazia filézinho Pra gente Você clica Uma vez Eu peguei um queijo dele Sem ordem Eu cheguei pro Zé das Águas Lembra do Zé das Águas? O Zé das Águas Cara que cuidava Das comidas do Silvio E eu tava com uma fome Aí eu peguei Falei assim Zé Tô passando muita fome A gente tava gravando Porta da Esperança Era um programa tranquilo Ele falou Peraí que eu vou pegar Um queijinho O Silvio entrou Que a gente gravava Quatro programas Show de calor Depois Porta da Esperança Namoro na TV Qual é a música Era o dia inteiro gravando E o Silvio tava com fome E abriu a geladeirinha dele Lá e falou assim Ué, mas Zé Aqui Tá faltando um pedacinho De queijo aqui Ele falou assim Eu dei pro Liminho Que ele não tava passando bem Ele mandou me chamar Ô Liminho Quando você quiser alguma coisa Você pede pra mim Viu Pô Por causa do queijinho E ele fazia os filézinhos Lembra que ele fazia os filézinhos? Ele faz até hoje Você quer bem passado Eu vou passar Na manteiga Maravilhosa Eu como O filézinho mioco Ele fazia Ele faz na manteiguinha Até hoje Fica aquele cheiro É o cheiro do camarim do Silvio É, tudo de fumaçado Mas Liminho Eu te assisti um dia longe assim Desde que todo mundo tem essa impressão Cara, a gente vê em todos os programas Você grava como? Todos os dias? Quantas horas por dia Tu fica lá no SBT? Eu tô numa fase muito boa Assim dentro do SBT Sabe? Eles tão abrindo muitas janelinhas Ali pra mim E tá sendo bacana Mas tu mora lá no SBT Eu tô agora É, eu tô agora Tá apresentando lá o Eu tô apresentando os sorteios da Telecena Que legal Até depois do Carnaval Eu tenho agora tudo feito aí Pra depois do Carnaval Que incrível E que eu até agradeço ao Zé Maria Costa Que é a nossa parceria E o Tadeu, né? Foi o Costa e o Tadeu que te botou lá? É, o Costa e o Tadeu, né? E com a Val do Silvio Santos, né? Porra, claro Então eu acho muito legal Que eu tô com a Ellen Gansaroli ali Fazendo uma campanha da Telecena Que já foi pra um ano e meio Que legal E tá dando certo Tá vendendo mais ou? Tá vendendo É, se não tivesse Não tava no ar, brother Sabe, cara Que os caras não brincam, né? Eu vou ligar pro Tadeu Liga lá, liga lá Eu vou saber se tá vendendo mais a Telecena Liga, liga, atenção Ou se tá queimando o filme, meu irmão Vou ligar agora pro Tadeu agora Eu vou botar o Tadeu do ar Tadeu diretor Eu tô fazendo Eu tô fazendo Esse sorteio da Telecena Que era só o Luiz Ricardo O Luiz Ricardo agora é o porquinho Ah, o Luiz Ricardo Pra quem não sabe o Luiz Ricardo Foi o Bozo, né? Um dos Bozo, né? Foi o Bozo Foi o Bozo Caramba, é sacanagem Eu vou ligar pro Tadeu pro teu chefe Aqui saber se porra Essa Telecena tá vendendo mais Se tá vendendo mais Vamos ver se esse vagabundo vai atender aqui Será que vai dar certo? Tadeu é, porra, meu irmão, porra Tadeu? Ó Tem que botar mais próximo Aqui Aqui, ó Aqui a gente bota ao vivo aqui, ó O Silvio já ligou aqui, cara A gente tava com o Tadeu Mesquita aqui A gente ligou pro Silvio Santos Ele atendeu, cara Aí falou assim, vocês dois tão me atormentando Pô, não vai atender não, Tadeu? Porra, bicho Eu quero saber se o Liminha tá indo bem Se tu vai, porra Tá prosperando Liga pro Corse Então liga pro Corse Porra, o Corse Liga pro Corse Liga no Corse Liga no vídeo, meu Liga no vídeo Quantas horas tu fica lá no SBT? Então, aí eu tô fazendo agora ao vivo Vem pra cá com a Patrícia Bravanel E o Cartolano, né? Então eu chego no SBT Sete e meia, oito horas da manhã Hoje, meu Hoje foi assim Eu cheguei oito Aí fiz a parte lá embaixo Depois subi E fiquei com a Patrícia Que agora ela tá fazendo O programa Silvio Santos E eu fiquei com ela até Seis e meia Ah, mas muita correria O pessoal pensava Ah, não, isso tá rapidinho É, não, não, não É, muito tramo Eu sei O trabalho Eu trabalho pra vir Pra conseguir um sucesso Tem que trabalhar Senão ninguém cai de paraquedas Entendeu? Claro, claro, mano Deixa eu ligar pro Corse Não vai te atender, malandro? Pera aí Pera aí, rapaz O Corse Nós tem que cantar pra ele Porque ele é palmeirense E foi campeão Ah, ele tá feliz Então ele tá feliz da vida Enquanto eles estão tentando ver Desculpa É o seguinte Se inscrevam aí no nosso canal Porque já estamos com a segunda placa Inclusive, agradecer a vocês aí Pela nossa segunda placa Aqui do Papagaio Falante Não é, malandro? Show de bola Ficamos muito felizes agora Com a nossa segunda placa Isso mostra que o nosso Papagaio Falante Tá fazendo muito sucesso Tá voando Tá voando Inscreva-se no canal O Liminha, me diz uma coisa Diz aí Você é um cara que, porra Você começou comigo lá No Hora do Capeta Hora do Capeta É um diferencial na minha vida Assim, muito grande O Gugu Ele trabalhava com a gente Na produção, né? Quando eu trabalhava no SBT Eu entrei na portaria Então eu ficava das 22 horas Das 10 da noite Às 6 da manhã Como assim na portaria? É, eu trabalhava na portaria Você foi porteiro? Era porteiro, é Que legal isso É maneiro Pois era, porteiro Então o que acontece? Mas pera aí só um minuto Pra gente entender um pouco Você era porteiro Lá na Na Taliba Leonel Na Taliba Leonel Na Taliba Leonel Ali onde a gente gravava O Chorica Louros Você era porteiro? Era porteiro Só que eu trabalhava Na parte noturna Ficava eu, o bombeiro Um outro porteiro Que era o seu Geraldo E o bombeiro Que eu não lembro o nome agora E... Não sabia disso É, eu ficava das 10 da noite Às 6 da manhã Porra É, aí eu ficava ali E o que que acontece? Antigamente a gente gravava Reapertura Alegria 81 É... O Homem do Sapato Branco Jacinto Era gente boa Não, isso aí foi Era de dia Tô falando na noite Pensão da Inocência É... Flávio Cavalcante Jota Silvestre Puta Nossa Foi longe Às 10 Quando eu dava umas 3 e meia Já acabava tudo Eu ajudava os caras a montar Então eu pegava a maquinária Ajudava a montar o próprio O cenário Que ia gravar de manhã Então eu ajudava a montar Um cara que Aí Por quê? Não tinha o que fazer Eu dormia Dormia no camarim Que era do Raul Gil Onde do show de calor Eu dormia ali Chegava Acordava de manhã Cheio de saúde Garoto novo Tinha 18 anos Eu falei O quê? Eu vou ajudar a galera E nisso aí Tinha o Leãozinho O Leão Abravanel O Leão Ele era Ele era Ele era diretor técnico Ele era gerente técnico O garoto Era um garoto E eu pedi oportunidade pra ele Aí eu fiz estágio de cabumem Aí eu fiz estágio de contra-regra Aí eu fiz estágio de maquinária Porque eu ajudava todo mundo Entendi Como apontamento Era apontador de produção Anotava a hora que o cara chegava A hora que o cara saia O nome do cara Era um porteiro de luxo E aí nessa daí Eu comecei Eu conheci o Gugu O Gugu Ele era produtor Do Domingo no Parque Entendeu? Tipo o Wanderlei Vila Nova Respondia a carta Não, não O Gugu Ele era produtor Do Domingo no Parque Não tem o Domingo no Parque Que o Silvio apresentava O Gugu Que dirigia Como era o Wanderlei Vila Nova Luiz Bento Mas o Gugu Não começou ali não Não, não Lá atrás Office Boy Não, lá Isso é Quando ele já estava legal Ele era produtor Do Domingo no Parque E quando era de manhã O Gugu chegava cedo Era de terça-feira Que o Silvio gravava O Gugu chegava Tipo sete horas da manhã Era a hora que eu estava saindo E aí ele sempre me pedia Para ajudá-lo Ô, você não quer ajudar A levar a menininha Para a maquiagem Que era do Roberto Massaretto Sabe? Roberto Massaretto Leva lá para a maquiagem Do Roberto Massaretto Então eu pegava E eram umas escadas grandes Que tinham no teatro Subia, levava e tal Aí descia Ele ia checar as provas Que o Silvio é muito sério Nesses negócios que ele faz Ele ia checar as brincadeiras Então os contrarregos Estavam tudo arrumando Ele ficava com os papéis Ô, você não quer me ajudar? Tal, 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 tal E nessa Eu peguei amizade com o cara E ele chegava de manhã E me dava a bolsa dele Falei Pô, você não quer guardar essa bolsa? Eu guardava debaixo Da entrada do SBT Assim, da portaria O Silvio ou o Gugu? Gugu Gugu, eu não conhecia o Silvio Santos ainda Só pela televisão Aí o Gugu pegou Aí ia acabar o meu setor A pontadoria lá Eu ia acabar Ia ser mandado embora Eu estava gravando com ele Numa terça-feira O Gugu chegou para mim Falando assim Meu, você está sabendo Que vai acabar o quadro Tal, tal, tal Eu falei Não, eu nem sabia Não tinha muita amizade Ele falou assim Meu, vai acabar E você é um cara legal Você me ajuda pra caramba aqui Você não quer depois Ir lá na Vila Guilherme Que era a sala dele Das produções Você não quer ir na Vila Guilherme E eu vou tentar ver Se eu consigo te encaixar Em algum lugar Eu falei Pô, eu nem ia Eu virei aquele dia Que era pra ir embora dormir, né Eu peguei e virei Eu falei assim Pô, vou esperar, né Aí acabou a gravação Cheguei Era uma hora da tarde Lá na Santa Veloso O Gugu não estava Tinha indo almoçar Ele falou O Gugu foi almoçar Eu falei Tá bom, eu esperei Ele voltou Aí eu falei Oi, Gugu Eu queria falar contigo Ele falou Espera um pouquinho Espera um pouquinho Que eu vou escovar meu dente Foi lá e escovou o dente Aí ele voltou Voltou e pegou E falou assim Ó, vou te levar no Garim Lembra do Garim? Claro, pô Humberto Garim O Garim era o cara responsável Pelo todos os musicais do SBT Pela orquestra De todas as orquestras E tal E o cara que trabalhava com ele Era assistente musical O que faz assistente musical? Colocava as partituras Pro maestro Então, o guitarra Baixo Trompete Sax Piano Aí o cara O cara tava saindo E o Gugu Tinha uma moral muito grande Chegou e falou Garim Esse garoto aqui Ele é muito gente boa E ele tá sendo mandado embora Você não tem uma vaga aí? O Garim falou Eu tenho uma vaga Pô, então encaixa ele Pô, Gugu Seu pedido é uma ordem Ele era meio Uruguaio Sim, claro isso Seu pedido é uma ordem Pode trazer Tal, tal E o Roberto Berni Lembra o Roberto Berni Que era o gerente do SBT? Ele era casado Ele não era casado Com a Márcia, não Quem que era casado? Não, não O cara era o Eubank O Roberto Berni Era o gerente É como é o Maciel hoje Eu me lembro Como é o Maciel Roberto Berni Era o que mandava Só que eu ganhava Bem lá no meu setor Eu ganhava tipo assim Vai, três salários mínimos E esse setor que eu ia entrar Eu ia ganhar dois Então parece que o teto não batia Não podia Entendi Mas eu dei tanta sorte Que o cara falou assim Não, bicho Dá um jeito com ele Bom, vamos lá Vamos lá no RH Vamos ver o que o cara consegue fazer Quando chega lá no RH O cara do RH já estava com a minha ficha de demissão Nossa Cara, o cara estava com a minha ficha Ele pegou e falou assim Mas qual o nome dele? Ah, eu não lembro Ficou procurando Aqui não está Aí foi na demissão Eu ia ser mandado embora Quinta-feira Era terça, mano Ele pegou a ficha Não, mas você está demitido Aí o Gugu do meu lado Falou assim Pô, mas ele é gente boa Vamos dar uma força para ele e tal Mas qual o setor? O Garim O Garim levantou da mesa dele e foi lá É tudo uma coisa Muito de Deus Aí o cara foi ali e tal Pegou a minha ficha Rasgou Fez assim Então vamos fazer assim E vocês se viram lá Joga para o Roberto Berne Porque o valor dele aqui não vai bater Chegou lá O Gugu tinha uma amizade com o Roberto O Roberto Berne Chegou e falou Não, então vamos deixar ele aqui e tal Tranquilo A gente põe uns tracinhos aqui Ele vira auxiliar Quatro, cinco, sei lá o que E foi assim que eu entrei na parada Aí você começou Aí eu comecei Aí eu comecei a fazer Todos os musicais Todos os musicais do SBT Que era show de calor Onde tinha orquestra eu estava Aí eu fazia orquestra Do show de calor Onde você me conheceu Fazia orquestra Do J. Silvestre O que era fazer orquestra? É levar o material Para os músicos Então o músico vai tocar Tem o show de calor Chegava Aqui você vai cantar Ciganinha Você é Ciganinha Tinha um arranjo Aí eu pegava Separava o arranjo No arquivo musical Colocava nas pastas Dos músicos E distribuía Então quando o músico ia tocar Tinha música Mó responsa Mó responsabilidade Basta o bagulho errado Não Tudo errado Se ganinha o cara Entrava com o Joaninha Atirei o pau no gato Não É tudo uma responsabilidade E eu nunca faltei Nunca deu cagada Não Sempre fui um cara Profissional Entendeu? E o que eu fazia? Nisso aí No show de calor O Valentino Era o Diretor Valentino Guzo Vovó Mafalda E eu colocava a orquestra E o Silvio tinha aquelas vinhetinhas B-U-R-I Tch-tch-tch-tch Comprar barato Só nas casas Buri Lembra? Aquelas vinhetas Lembro Entendeu? É Tá com sono aí meu filho Aí Aí O que acontece? Um contra-regra segurava E eu ficava do lado da orquestra Do lado do Bira Que ria pra caramba O Bira O Maezezinho e tal E não tinha o que fazer Eu pegava o agogô E ficava junto Pulando e dançando Pa-pa-pa-pum Tch-tch-tch-tch-tch Cantando junto Um dia O Silvio tava meio Meio tristão lá, né E eu tô assim Dançando Porque já abriu o show de calor Lá-lá-lá-lá E eu pulando O Valentino Deu a volta Falou Meu, sai daqui Saí daqui Que o Silvio tá muito nervoso hoje Só que qual era a malandragem? O Silvio falava do incrível, né? Não percam hoje Não é incrível Homem que engole e cobra Ele fazia no primeiro bloco Que ele tinha a ficha Que o Vanderlei e o Vila Nova Davam na mão dele Só que no segundo e no terceiro já eram outras atrações e ele esquecia ele ficava assim, como é que é mesmo? aí eles ficavam soprando pra ele eu malandramente peguei um pincel e escrevi homem anda no celular mulher é vida de ponta cabeça e coloquei na estante do maestro e deixava ali, e o Silvio viu e ele, eu nem imaginava que ele sabia que ele tava vendo que era eu que tava fazendo aquilo e naquele dia que o Valente mandou eu sair do palco eu saí e fiquei lá no ponto, lá em cima onde ficava o sonoplasta lá do áudio, eu fiquei quietinho ali com medo ainda, eu falei, meu vai dar medo isso aí porque eles vão falar pro garim que eu tava não sei o que lá e vai sobrar pra mim segunda-feira só que o Silvio começou o programa ele falou, não perca no incrível aí ele olhou e falou, meu, cadê uma plaquinha tem um rapazinho de bonezinho que coloca uma plaquinha ali pra mim não sei o que lá, e o Silvio ficou assim não sabia meu nome, quem gritou meu nome foi ele foi você que gritou meu nome é o Liminha, é o Liminha que a gente já tinha amizade lá da Vila Guilherme que era do TV Pau e tal eu acho que eu me lembro disso é, você falou, é o Liminha, é o Liminha aí eu fiz assim, eu, eu aí todo mundo olhou, ele, ô Liminha, você não quer trabalhar? como é o nome dele mesmo? Liminha, Liminha, Lima, 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 Luca aí eu desci quando eu cheguei, ô Lucas já mudou meu nome lá pra Liminha, pra Luca eu acho que eu me lembro disso, cara foi, cara você fez assim, ó, é o Liminha, é o Liminha aí eu, ah, ah aí eu desci e tal, o Silvio falou assim palmas pro Liminha aí todo mundo bateu palmas e tal pô, você sempre coloca um negocinho ali pra mim e fica dançando é muito bacana, é muito legal mais palmas pra ele ó, coloca lá e vamos dançar também aí dali já começou a clarear pro meu lado aí tu começou a trabalhar direto aí já comecei aí eu trabalhava com o Garim trabalhava com o Garim aí o Silvio, depois mais dois primeiros, era domingo no parque eu tava fazendo domingo no parque com o Gugu aí o Gugu era o chefe geral tal, tal e a GEL a GEL era a produtora lembra a GEL que faz pegadinha é, lembra a GEL a GEL, gordinha, né é, gordinha ela faz pegadinha e tal e eu tava do outro lado só pra auxiliar o Gugu assim, tipo assim auxiliar vendo se as crianças estavam legais tal, não sei o que lá e numa dessa eu tinha mania de Roberto Carlos eu andava com um cronômetro assim pendurado assim, que o Roberto não tinha aqueles negócios aí eu tinha um cronômetro e naquele dia tinha a prova da bicicleta e eu calculei assim, eu apertei pra ver o tempo que cada uma tinha no minuto e trinta o Silvio tá aqui, ó pegou e deu bronca no Gugu falou assim, meu quanto tempo foi essa tá dançando aí aí ninguém sabia explicar a GEL ele perguntou pra GEL eu já não sabia perguntou pro Gugu o Gugu não sabia eu tava do outro lado do palco eu falei assim eu sei ele virou assim você sabe? eu falei, sei quanto deu? um minuto e vinte e seis ele olhou e falou assim como você sabe? eu peguei o cronômetro e mostrei ele pediu pro pro Jaburu Jaburu que era o diretor de TV soltar o VT e cronometrar pra ver se batia cara e deu pum um minuto e vinte e seis ele olhou assim falou assim o Eubank depois você fala comigo qual o seu nome? Liminha depois você fala comigo a respeito do Lima lá no camarim que eu quero falar com ele acabou a gravação tal o Zé das Águas me chamou aí o Silvio me chamou ele falou assim esqueci seu nome o Liminha o Liminha quanto tempo você tá comigo? quanto tempo você trabalha no SBT? eu falei ah, tô dois anos dois anos? como é que eu vim te conhecer agora? aí contei a história tal, tal, tal ele falou assim não, você tem que ficar só comigo quanto você tá ganhando? eu falei mil não, não, não você vai ganhar dois mil eu falei pô, que legal bacana, né? aí ele falou dois mil não, não peraí dois mil vai ser pouco eu vou te perder vamos fazer assim? pra você ficar comigo eu vou te dar três mil juro por Deus dentro do camarim ele falou assim três mil tá bom? aí você vai ficar comigo vai trabalhar comigo só que eu trabalhava com o garim ainda aí eu legal, beleza no outro dia eu não fui era um programa que não tinha orquestra tinha nada era quer namorar comigo pode dar esperança eu não fui quando foi no Quaiamus que eu fui porque tinha orquestra ele me viu eu quero falar com você aí me chamou no camarim por que você não veio ontem? eu falei não, é que eu trabalho no garim não, não não, você tem que ficar comigo quem é seu chefe? eu falei é o garim não, vou ligar pro Luciano vou conversar com ele mas você tá ganhando era só o patrão ligando aí ele o malandro ele falou assim quanto você tá ganhando? eu falei eu tô ganhando mil e o senhor falou que ia ganhar três mil aí eu já te dei dois mil de aumento eu falei deu pô, ele vai tirar ele falou assim vamos fazer assim senta aqui você tá ganhando três, né? se você for pra outro lugar eu vou te perder e eu tô vendo que você é bom pra caramba vamos fazer assim vamos fechar cinco mil e você não sai mais daqui meu irmão o Chiver é muito legal o Chiver é muito legal eu quero você só comigo só comigo mas o Gugu começou a fazer um piloto do Viva Noite e o Gugu pediu pra eu ajudá-lo falou assim você me ajuda lá no Viva Noite que eu vou fazer um piloto era Viva La Noite que tinha um cara do Rio de Janeiro acho que é o Charles Miara tinha o Charles Miara que era o Bozo lá lá no TV Rio porque o meu registro no SBT era foi o meu primeiro registro foi TVS TV Estúdio Silvio Santos Canal 11 é eu comecei lá em São Cristóvão São Cristóvão e lá tinha o Charles Miara que fazia um sei o que lá e junto veio com o Gugu e a Nelly Raimon que era argentina mas o Gugu já era conhecido naquela época? ele fazia a sessão premiada e eu ajudava ele a noite lá na Vila Guilherme eu ajudava ele até acabava o meu medo conta pra gente o Gugu o Gugu quando ligou no negócio premiada qual filme você tá vendo e o cara tava no hotel fazendo uma suruba como é que foi o negócio como é que é o Limeiro sabe isso o Limeiro sabe isso como é que foi o bagulho nesse dia eu não tava o Gugu falou o Gugu morria de medo sabe do que cara o Gugu morria de medo porque ele que colocava onde ficava o carro se era na pirâmide era uma pirâmide ele colocava no trem ele morria de medo do cara acertar e o Silvio achar que alguém combinou quando o cara acertava o carro ele diz e o cara acertou o carro e agora? tem que pagar o carro o Guilherme imagina a situação imagina você tá com o Gugu te chamando pra fazer ajudar no programa dele num projeto novo que o cara te ajudou do outro lado você tá com o cara que é o dono da emissora te chamando que da hora e aí ele falou assim você só pode ajudar o Gugu que ele me viu ele falou assim você ajuda só o Gugu tá bom eu e o Gugu aí foi ficou eu e o Gugu realmente ficou eu e o Gugu e o Gugu sempre me deu oportunidade sempre foi um cara bacana comigo me colocava no ar ainda não tinha nem os dentes era meio tiririca na época ô Liminha você viveu todas as épocas ali o Liminha é o seguinte tudo que tu pode imaginar o Liminha viu meu irmão o Liminha viu a morte do Mamon assassino foi o Liminha via quem tava aqui naquela banheira aquela banheira do Gugu com a Luísa Luísa Ambiel os caras todos pô quantas tretas tiveram ali né o Liminha já teve muitas brigas assim em relação a banheira sempre que às vezes o cara ia agarrar e se empolgava ia agarrar a mulher a Luísa ela dá umas cotoveladas conta aí os caras que mais tretaram lá umas confusões que teve lá ô cara é sacanagem fazer isso conta aí agora já passou tanto tempo a Luísa veio aqui e contou pô a Luísa contou aqui pô teve parece que o o Salgadinho o Pedilar o Pedilar o Pedilar brigou o Pedilar brigou o Pedilar como é que foi conta aí Pedilar parece que o Pedilar foi agarrar ela lá tal tal ela se esquivou o Ivo Holanda ela se esquivou o filho do do Banco da Praça o Marcelo é o Marcelo tem outros aí conta aí mas gente a gente quer saber cada amigo da gente não faz mal mas já passou tanto tempo não não assim porque o programa é ao vivo né então tinha gente que não queria entrar tava no sucesso e tal e não queria entrar na banheira e o Gugu meio que falar meu a pessoa tem que entrar na banheira às vezes eu pegava o cara no colo dançando e jogava lá joguei o Luiz Carlos o Raça Negra joguei o Latino o Latino não queria entrar não o Baby me leva vai levar a banheira aí meu filho ele dá uma risada o Vandami entrou na piscina? o Vandami não o Vandami foi participar no palco e aí ele teve aquele negócio com a Gretchen lá se emocionou com a Gretchen falaram que o Vandami ficou de pau duro com a Gretchen eu não sei que naquela época eu não olhava pra essas coisas não como é que foi o negócio do Vandami? o Vandami se excitou mesmo com a Gretchen se excitou isso aí foi capa de revista de jornal o grande dragão branco se emocionou mas como é que foi? tava ao vivo isso? ao vivo domingo legal o Gugu trouxe ele e tal que ele fazia aquele esquema dele de fisiotera que é lá autofilismo e tal e ele veio fazer um negócio do filme dele chegou na hora o Gugu chamou a Gretchen e soltou o piripipi lá pinim pinim e ela começou a dançar e encostar nele e ele foi junto também quando viu ficou o Vandami armou o circo ficou com o fuzil já armado puta que fase hein meu irmão agora ô Lime como é que eram os bastidores do programa do Gugu aquela guerra da audiência que era uma loucura vocês botavam uma pessoa pô caia a audiência arrancava a pessoa aí dava audiência pô canta mais fica mais como é que era essa loucura o Gugu foi um cara sempre visionário assim com televisão e ele era um cara que pesquisava tudo né quando surgiu o Menudo foi um fenômeno no Brasil e o primeiro programa que os caras vieram no Brasil foi no Viva Noite Viva Noite Viva Noite ele lançou tanto é que você pode colocar no Youtube que tal o Menudo entrando de bicicleta bem arcaico mesmo com as florzinhas e tal e o Gugu viu que aquilo ali deu uma audiência e ele falou meu eu levar isso aqui pro domingo à tarde é a hora que a pessoa porque o quando o Gugu entrou ele teve uma rejeição muito grande porque o domingo era só o Silvio Santos então quando falava outra pessoa todo mundo virava tipo assim não não dá e ele apanhou muito com isso o Gugu era um cara que demorou pra dar uma audiência no domingo no domingo ele dava o Silvio dava 30 pontos o Gugu dava 10 não foi tudo não foi tudo assim mar de rosas é difícil entendeu foi muito difícil e o Gugu começou a inventar essas coisas começou a trazer e aí o Silvio ele não é muito ligado em Ibope assim e o Gugu mostrou pro Silvio que o Ibope ele poderia começar a interagir com o público porque ele tinha o helicóptero do Gugu que era ao vivo e qual era o mistério do helicóptero fazer a região tal assistir o Domingo Legal então ele falava o helicóptero do Gugu está passeando por São Paulo ele está no bairro de São Miguel Paulista então todo mundo que está em São Miguel e ele vai soltar 10 prêmios todo mundo que está naquela região vai começar a ligar a televisão aí onde está o helicóptero comandante Abilton onde está o helicóptero agora o helicóptero está lá no Ipiranga atenção vocês que estão aí no Ipiranga vendo o Domingo Legal nós vamos soltar aí vai 10 mil reais aí no helicóptero no helicóptero do Gugu aí chegava lá e agora onde está até Interlagos isso aí ele ia pulverizando o Ibope entendeu as pessoas começavam a ver e viravam comentário o helicóptero do Gugu helicóptero do tanto é que quando teve aquela treta com o Silvio que os caras tentaram sequestrar ele o cara queria o helicóptero do Gugu para sair de lá e o Gugu nem helicóptero tinha que era do comandante Hamilton quando sequestrar o Silvio eu queria o helicóptero minha mulher está mandando um recado aqui eu não consigo ler qual o recado você manda vem cá fala meu amor fala meu amor pede para ele entregar escondido ali o pessoal da produção ele entrega ali entrega escondido é o que? minha mulher que cuida de mim bicho que eu saio falando disparando tosteira ela manda e você né manda graças a Deus mas qual mulher que não manda se você arrumar uma que não manda larga bicho eu prefiro ela mandando 10 vezes do que 50 homens falando meu ouvido vamos ver qual foi o recado que ela mandou para a tua o que ela falou? fala que o Serginho malandro é um tremendo ai 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 ui ui legal como é que o nome é? Fernanda Fernanda Fioza Fernanda o Limeia sempre usou esse óculos esse boné ele transa contigo de boné de óculos ele não tira isso para nada nem para tomar banho é verdade a primeira vez que eu tirei ela se assustou mas sabe porque que eu uso o óculos? então todo mundo fala assim né quando eu comecei na televisão comecei no Corrida Maluca que era um programa que o Gugu trouxe da Espanha junto com o Homero Homero Salles e ele queria três assistentes para fazer para ajudar no palco ai era eu o Antony nosso querido Antony que faleceu também o Antony faleceu faleceu o Antony Cassino Antony Cassino e o Galvão lembra do Galvão? então eram três malucas e três meninas que era Alessandro Scatena uma outra menina que eu não lembro o nome agora e a outra também que eu não lembro então eram nós seis o que acontece? quando eu ficava com o ponto que eu era meio malucão e eu ajudava a pessoa a realizar as provas às vezes era uma velhinha e tal e o auditório estava torcendo o público está torcendo é tudo ao vivo e eu meio que ajudava e eu colocava o ponto e eu ficava olhando depois você gravava o programa e ia ver em casa e eu estava vesgo que eu ficava olhando para o monitor que o Homero falava meu, com a direita a esquerda eu olhava e falei meu, eu estou vesgo parece que nunca olho aí eu meti um óculos aí eu falei mas só o óculos branco ficava ridículo eu falei meu, eu vou pôr um boné aí o Homero chegou para mim e falou assim meu, você vai ficar de óculos e boné você vai sair na rua ninguém te conhece eu falei mas não está bom pelo menos para ele te conhecer você vai conhecer uma coisa melhor e foi nessa que eu inventei o personagem o Tadeu está ligando aqui o diretor da Telecena o Tadeu está ligando aqui o Tadeu o diretor da Telecena a gente vai saber se a Telecena está vendendo mais depois que o que o Limetro ou se o que pegada é essa papai me ajuda aí com o diretor ele está tocando aqui o Tadeu o diretor da Telecena vamos ligar aqui ao vivo são são nove e sete minutos aqui vamos saber como é que está o rendimento agora ele me ligou eu não atendi porque eu não estava vindo aqui agora vai atender vai atender na nossa tela aqui fala Tadeu aqui olha lá Tadeu manda aí Tadeu você está ao vivo aqui no Papagaio Falante e eu estou com o teu garoto propaganda liminha eu quero saber se ele é responsável pelo sucesso olha o presidente olha o presidente olha o presidente também está no ar o Corse está no ar o Corse está o Corse aqui põe ali no microfone olha o Corse está no ar aqui o Corse vira para cá para a gente ver o Corse aqui a câmera pega também o Corse eu estou com o Liminha ao vivo aqui aí eu perguntei o Liminha te montaram para apresentar o programa da Telecena eu quero saber se a Telecena está vendendo mais por causa da sua cara você está vendendo menos e o pessoal botou você lá por causa da pandemia lá e ficou com pena e falou porra bota o Liminha aí que porra enquanto mano virou uma reunião olha o Corse virou a reunião da Telecena virou a reunião manda o Corse responde o Corse responde o Corse responde que responde essa pergunta aí ô presidente presidente Corse presidente Corse que prazer ter você aqui presidente você está bem você está bem eu estou aqui estou te vendo deixa ele aí deixa aparecer o vídeo ali ó nós estamos aqui com o nosso presidente da Telecena o nosso querido Corse e o Tadeu que é nosso diretor e o Liminha está dizendo que a Telecena só está vendendo e arrebentando por causa da cara dele porque porra na época do Silvio Sancho não vendia tanto que nem está vendendo agora que agora que ele assumiu o programa a Telecena nunca vendeu tanto está vendendo claro que o Silvio Sancho procede isso Corse oi na semana que vem vai entrar o Porpetone no lugar dele caraca que grande substituição o Corse parabéns o Palmeiras foi campeão pai o Corse é verdade que a Telecena está atingindo grandes recordes de venda agora que agora a Telecena está arrebentando isso é uma notícia muito boa eu fico muito feliz o Liminha disse que não tem nem mais quase Telecena vendendo depois que ele botou a cara dele eu vou lá tomar um café contigo e vou jogar aquele dominó que você quando joga com o Tadeu que é o nosso diretor vocês roubam muito da gente e deixa nunca a gente ganhar no dominó chega lá tu é obrigado a perder o dominó que porra estou com saudade de vocês eu vou lá tomar um café e jogar o dominó Tadeu Tadeu um beijo presidente parabéns pelo teu Palmeiras parabéns pelo teu Palmeiras ganhou foi campeão parabéns malandro vamos aproveitar e pedir patrocínio aqui pro Papagaio Falante pra Telecena presidente patrocina aqui o nosso Papagaio Falante vamos lá com o Tadeu patrocina vai pro roubo Tadeu vai jogando pro outro Tadeu precisamos hoje o patrocínio aqui da Telecena pro Papagaio Falante um dos podcasts mais vistos e mais ouvidos do Brasil você está falando com o cara certo aí com o Corte um empurrou pro outro empurrou pro outro meu irmão que fase meu irmão olha a Fernanda lá que fase meu irmão ô Tadeu estamos fritos ô Tadeu eu quero parabenizar o sucesso da Telecena agora é sério porque olha realmente a Telecena é a esperança do Brasil e eu sei a seriedade que é dada a Telecena há anos que eu conheço e o pessoal ganha os prêmios lá é uma coisa sensacional e vocês estão muito bem parados aqui com o Liminha o Liminha está afiado o Liminha agora virou um apresentador aqui de ponta mesmo meu irmão vocês estão de parabéns Cosse não substitui o Liminha não só se for pelo rock bota ele para falar de microfone eu vou lá tomar o café vai rolar eu senti eu vou lá um beijão para você e dá um beijo no Ângelo lá do filhote um beijo graças a Deus vai rolar o patrocínio da Telecena valeu pai um beijo tudo bem faz o pix eu vou te mandar valeu Tadeuzinho meu brother um beijo para tu valeu nós te amamos parabéns pelo sucesso obrigado Tadeu nós te amamos o Liminha eu vou te falar o SBT é uma família a família SBT não tem para ninguém é realmente dá para sentir toda vez que eu vou e é assim isso aqui é o espelho daquilo que o Silvio Santos é entendeu então a gente é todos nós somos assim um com o outro a gente tem uma irmandade de verdade mesmo e quem não é do irmão meu irmão pula fora que não vai virar não então é legal né Malandro não é a que você vê o Cosse é o presidente da Telecena o Tadeu é o diretor lá em geral da Telecena já há muitos anos e eles são todo mundo é tudo igual eles são muito simples muito humildes são muito família é bom estar no SBT eu estou muito feliz estou lá no Ratinho toda segunda-feira eu estou lá no Ratinho e eu gosto de ir lá o Ratinho é outro cara parceiro também gente boa demais muito muito eu chego lá tem os câmeras que foram meus câmeras na hora do capeta do show de calor então me faz muito bem o Zezinho o Zezinho está lá o Zezinho o Zé Salermo a Bete a Bete é muito legal a Bete é filha do Valentino é a gente conheceu tudo pequenininha era muito gente boa quando o Gugu foi para a Record você ficou muito sentindo você ficou muito dividido na época que ele foi porque o Gugu quando saiu e você ficou colado ali no Gugu você ficou eu fazia parte do projeto dele nós fazíamos shows pelo Brasil inteiro viajamos para cá e para lá e o Gugu além da amizade que continuou graças a Deus ele teve um convite para que eu fosse com ele na primeira vez ele queria dobrar meu salário e eu falei assim pô Gugu vou pensar não sei o que lá tal 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 aí ele foi aí um dia ele me ligou e falou assim meu vem para cá eu te dou mais e era uma boa de uma grana assim aí eu disse a ele eu falei pô Gugu na boa sabe que eu te adoro sabe que tudo eu devo muito a você eu estar na televisão a cara do Liminha mas o Silvio ele precisa de mim nesse momento porque eu sou um diretor de palco e eu tenho o programa todo dele na mão como agora eu estou com a Patrícia entendeu então tem muitos detalhes que o Silvio precisa de mim ali e eu acho que não seria legal eu fazer isso com ele agora e ele entendeu assim de boa falou nossa eu já te admirava agora eu te admiro mais ainda porque a vida é assim tem que ter caráter não é só o dinheiro o dinheiro é legal é legal é bacana é bacana e isso aconteceu que o Gugu mandou a minha mulher tinha combinado a Fernanda tinha combinado com o Gugu a gente sempre conversava e ele adorava a Fernanda e a gente sempre batia papo e ela fez uma homenagem para mim e pediu para o Gugu gravar essa homenagem você tem aí anjo mostra aqui olha o que o Gugu falou para mim com áudio e vídeo mostra aqui mostra aqui foi a última homenagem que o Gugu fez para mim assim que nós nos falamos quero ver quero ver então o Gugu o Gugu é um cara bicho é incrível é incrível o Gugu sabe eu tenho uma gratidão pelo Gugu Liberato tem uma assim é verdade que o Gugu uma vez te deu um automóvel ele me deu me deu me deu uma Mitsubishi o que acontece olha lá solta o play aí vem cá meu anjo uma mulher bonita dessa que está escondendo aí vem cá amor vem cá aqui perto do seu marido senta aqui bebê senta aqui amor mostra na câmera deixa eu voltar aqui cadê o câmera peraí volta e volta olha que legal hoje é importante você nessa homenagem mais do que merecida para te dizer que você é um grande profissional é um grande colega e um grande avô você tem um homem de caráter merece tudo tudo que você está passando neste momento a felicidade junto da sua esposa que a gente acompanha nas redes sociais e eu quero te dizer que uma das grandes alegrias da minha vida foi ter te conhecido foi ter trabalhado junto com você você me ajudou muito então um abraço grande parabéns por essa homenagem parabéns parabéns para você o que foi isso isso foi uma homenagem que a minha mulher fez era meu aniversário e ela pegou os meus amigos e pediu para que cada um mandasse uma mensagem e ela ligou para o Gugu pô que lindo que lindo isso aí bicho então e aí que lindo e isso aconteceu ele morreu e eu não consegui exibir porque ele morreu em novembro entendeu e era uma festa e tal e eu falei meu caraca e eu tinha conversado com ele um mês antes aliás quando saiu aquela fake news que ele tinha falecido foi uma semana antes olha que coisa incrível saiu uma fake news que ele tinha morrido uma semana antes tá falando sério não tem coisa que eu vou te contar que você não vai acreditar saiu uma fake news que o Gugu tinha morrido eu tava gravando tava gravando e tava aí o Luiz Ricardo no camarim eu falei meu você viu que loucura saiu uma coisa que o Gugu morreu ele falou assim meu que doideira e eu peguei falei vou ligar pra ele vamos ligar pra ele tá até aqui ó loirinho que eu chamo de loirinho aqui ó tá vendo ó loirinho celular dele aí eu liguei pra ele cara falei meu e ele atendeu eu falei brincando que eu falei palavrão onde você tá tá falando que você morreu e você tá vivo ele começou a dar risada ele falou assim só se for de calor que eu tô em Singapura tá um calor do caramba juro por ele eu falei Gugu tá todo mundo falando que você morreu e ele e o fake news falou que ele morria de quê falou que ele tinha morrido saiu uma notícia que ele tinha morrido Gugu faleceu uma semana antes cara olha que doideira então tu sentiu um susto que você sentiria um susto depois de uma semana peguei e liguei pra ele falei com ele falei assim oi oi Gugu oi Liminha falei meu porra é acho que você falou que morreu tá maluco ele começou a dar risada ele falou meu tá todo mundo falando que você morreu você tá onde ele falou tô em Singapura tá todo mundo falando ele começou a dar risada ele falou para vai eu falei é sério tá todo mundo falando que você morreu olha o Luiz fala com ele o Luiz ainda brincou ele falou meu só se eu morrer de calor aqui tá muito calor e o pior é que quando saiu de fato saiu fake news você não sabia disso eu achei que fosse fake news também quando saiu que ele morreu eu também pensei que era mentira porque foi uma semana depois como é que você soube que ele realmente morreu porque você é é é outra fake news não é aí que acontece o Portioli me ligou ele falou você tá sabendo o que aconteceu com o Gugu eu falei não ele falou assim parece que ele sofreu um acidente eu falei você tá brincando ele falou não sério você conhece alguém eu conheço o Gustavo que é um amigo que anda com a gente e andava com o Gugu peguei eu não tinha o telefone do Goiabinha falei meu vou ligar pro Gustavo aí eu peguei e nisso demorou 5 minutos me liga o Luiz Ricardo que o Luiz Ricardo tem um amigo que mora lá em Orlando ele falou assim meu você tá sabendo eu falei do que pô o tal pessoa ligou pra mim Paulinho Paulinho ligou pra mim falou que o Gugu sofreu um acidente lá em Orlando e que ele morreu eu falei vai ô Luiz pelo amor de Deus eu tô falando sério cara aí tentei falar com o Gustavo ninguém me atendia aí foi passando 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 aí no outro dia eu falei com o Gustavo ele falou assim infelizmente ele sofreu realmente aí já estourou aí já deu e aí foi a notícia e aí foi a notícia que todo mundo ficou sabendo assim né mas foi e o que você acha que aconteceu de Liminha você que é uma pessoa mais chegada porque cada um conta uma história então cara eu também tô nesse barco cada um conta história eu conversei com o Homero o Homero que é o diretor dele parceiro dele parceiro e tal ele falou assim Liminha eu estive do lado do Gugu eu estive do lado do Gugu quando tudo aconteceu eu fui no hospital fiquei doze horas do lado do Gugu ele ali na maca ele no hospital tudo e não tinha reação nenhuma e disse que ele chorou que ele xingou que ele agradeceu ele falou tudo que eu tinha que falar pro Gugu eu falei naquele momento e se ele me ouviu ou não não sei mas eu me desabafei ali com ele e tal por isso que eu não vim pro Brasil pro velório porque tudo que eu já tinha que falar pra ele eu falei e ele tava só batendo o coração ali porque o cérebro ele tomou uma pancada frontal aqui e não voltou mais e foi assim ele bateu a cabeça na quina embaixo no chão ele bateu ele pisou em falso não sei o que ele foi fazer mas tu acha que essa história cada um conta uma história que ele dizem que não foi nada de ar-condicionado cara alguma coisa foi agora porque ele caiu lá de cima tipo assim agora o que ele foi fazer que não sabe e ele tava sozinho lá eu lembro que eu cheguei no velório a Rose me abraçou e falou assim poxa não teve o que fazer não teve não foi a única coisa que ela falou e não tem o que eu sei é o que todo mundo fala entendeu que subiu pra arrumar o ar-condicionado ele tinha acabado de chegar tinha acabado de chegar agora o que é engraçado são as coisas que aconteceram antes o Newton que é o motorista dele leva ele pro aeroporto quantos anos que o Google faz viaja internacional quantos anos que o Google viaja naquele dia que ele foi pra Guarulhos o Newton errou o caminho ele quase perdeu o voo ele quase perdeu o voo cara ele ligou querendo ir pra Orlando a Rose pediu pra ele não ir que ia ter um feriado as crianças ele foi pra lá porque ele tava com saudade dos filhos a Rose pediu pra ele não ir falou não mas a gente vai agora no feriado pra passar o final de ano a Rose é a esposa a Rose é a Rose Miriam aí eu pô caramba e ele foi aí o que acontece o Goiabinha me contou um negócio que meio maluco assim que ele eles estavam passando ele tinha acabado de comprar a casa lá a casa era recente ele tinha acabado de comprar a casa e eles estavam um dia lá o Google falou assim ah ano que vem eu não vou morar mais lá não aí o cara falou pô você acabou de comprar a casa que você não gostou vai vender ele falou não tô achando que ano que vem eu vou morar no Murumbi pô e ele tá no Murumbi no cemitério o teto da casa o teto da casa que o Gustavo tem que é dele lá caiu o teto caiu três dias antes nossa nós chegamos na casa lá que nós somos pra saber notícias qual o teto da casa caiu? da casa em Alphaville caiu o teto eu olhei assim e falei Gustavo o que é isso aí? caiu faz três dias que o teto caiu nossa umas coisas malucas bicho uma coisa é é no palco ele caiu no último palco que ele tava fazendo o programa lá na Record ele caiu no vão lá nossa é que é pra acontecer né as vezes uns avisos que assim que não é então você fica meio caraca meu o cara qual era a boa qualidade do Gugu na tua opinião você que conviveu com ele você que viveu respirou o ar que ele respirava ali que porra era o o Gugu ele era um cara muito humilde né um cara muito humilde um cara que procurava sempre ajudar as pessoas ele sempre ajudava não é só é financeiramente não ele ajudava além do financeiro ele dava conforto dava carinho dava atenção as pessoas chegavam nele ele tinha as pessoas próximas dele adoravam ele porque ele sempre foi um cara muito bacana muito legal muito família o Gugu era um cara que falava muito da mamãe do pai do irmão do Amandio então ele era sempre ligado a família assim as coisas boas assim o Gugu não era um cara de ficar nervoso o Gugu não era você não viu o Gugu pé da vida sabe ele sempre tava tranquilo sempre tava legal você conhece ele também tanto quanto eu assim o Gugu era um cara muito maneiro cara ele teve lá em casa ele teve lá em minha casa ele teve na sua casa eu ia participar naquele dia na prova do bicho lá adorou minha cara como é bom aqui esse lugar parece que tem a presença de Deus olha aquele lugar natureza passou o dia na minha cara botei o kimono nele ensinei um golpe de jiu-jitsu pra ele o Gugu sempre foi o bom menino sabe aquele carinha bacana o cara o bom menino ele não gostava de bagunça ele era assim eu lembro que uma vez eu faltei no passo-repasso e você tá no meio no passo-repasso e eu fui com o Sérgio Marano lá pra Garopaba eu fui com o Sérgio Marano pra Garopaba tu vai falar dessa viagem de Garopaba agora tu vai agora a entrevista vai virar um esculagem não, não, não e faltei eu vou contar o que aconteceu lá em Garopaba já que tu lembrou de Garopaba e faltei e faltei tô andando pelado no corredor conta, conta aí meu irmão cara pelado meu irmão não, conta, conta pode contar porra, amigo nosso o Ricardinho não ia com a minha fuça o Ricardinho tinha um cara que não gostava mudando um pouco de assunto agora pra ficar mais alegre porra nós fomos pra Garopaba o Ricardinho o bailarino que era lá de Nova York tinha uma mulher em Nova York e ligou pra mulher porra, tô aqui em Garopaba e tal e a mulher esculachando ele e o Liminha falando aí, corno pra você tirar sarro do cara corno americano pra você tirar sarro só pro cara da faixa preta de jiu-jitsu e porra o cara era casca grossa e ele nervoso falando com a mulher e ele gritava ali corno corno e o cara no rádio e o cara no telefone e eu assim no telefone e eu tinha acabado de tomar banho e tava de toalha tinha acabado de tomar banho e tava de toalha aí ele fazia assim com sinal o Silvinho o Silvinho o Silvinho de um lado eu tava aqui nessa cama o Silvinho no meio e ele aqui e ele aqui no telefone assim e eu corno nossa o cara deve ter corno americano e tal meu irmão mas ele não entende que é meu tu que é isso? não o cara é brasileiro a mulher dele era americana meu irmão ele morava em Nova York do nada esse cara pegou uma madeira não sei o que e jogou e eu escapei e saí correndo esse cara saiu correndo atrás de mim a toalha caiu eu saí pelado no hotel a toalha caiu ele saiu pelado correndo no hotel quem dá de cara com a gente? o filho do Brizola a mulher dele passando lua de mel o governador Brizola passando lua de mel com a mulher dentro do elevador saindo do elevador quando a mulher viu o Liminha meu irmão começou socorro aí o cara o cara era filho do governador do Rio filho do governador se for fechar o hotel agora pega esse milhante chama a polícia aí depois que o porra o cara foi pra cima do Liminha Liminha pelado meu irmão com o pito balançando meu irmão uma coisa horrível aí quem surge pra salvar o Liminha eu balando do lado e se vir no outro aí o cara tá maluco vai bater no cara eu falei meu irmão o filho pro filho do Brizola pô bicho o cara é meu camarada ele tá pelado na frente da minha mulher esse cara eu falei meu irmão aconteceu aqui que o Ricardinho eu tô em lua de mel é o contexto da história e o porra querendo explicar que o Ricardinho tinha não sei aquela malanda parou o hotel foi uma merda geral agora em Garopaba esse cara parou Garopaba só tinha dois caras bonitos um era o Sérgio Malando do outro era o Maurício Matar um de um lado outro do outro lembra que nós na lanchonete parou meu parou a cidade eu tava na Globo nessa época tava no SBT que tava na Globo tava no SBT foi 90 porra foi 90 só sei que putz grilo cara cara mas era muito eu faço parte dessa época também mas não tava no meio artístico mas eu eu lembro que nos anos 90 foi 80 e 90 é malanda era muito legal né aquele furgão né um furgão um furgão o cara tinha duas furgões ninguém tinha aí o que acontece ele ia pro Rio e falava assim ó me leva no aeroporto aí tu deixa tu deixa o furgão lá na minha na Vila Mariana tu deixa o furgão na minha casa tal pecha tudo lá tal beleza aí eu meu porque eu pegava o furgão meu irmão eu ia lá pra Zona Leste eu tava rolando de furgão ia andar pra cá eu tava pra lá eu chegava no bairro onde eu nasci os caras caraca o cara tá mó milionário furgão era a Mercedes da época é só botar o braço pra fora aqui não não tinha televisão a melhor que eu fiz com o malandro foi o seguinte o malandro tinha ido pra Globo e ele tinha ele tinha um show da Xuxa lá no Olímpia ele falou assim ligou pra mim falou assim ô Liminha vê se as filhas se o Silvio quer levar as filhas dele lá no show da Xuxa aí eu falei assim porra claro vou ver assim as meninas tudo pequenininha eu falei assim ô malandro ele falou que topa tal pra você arrumar oito convites que vai a a Silvinha a Sil a Rebeca não sei o que lá aí mandaram o melhor lugar que tinha no Olímpia e o Marceno lembra do Marceno vai ouvindo aí eu cheguei lá ninguém queria ir as filhas do Silvio nem aí ele falou que eu falei que queria eu cheguei lá na minha irmã e dei convite pra todo mundo aí cheguei lá não tinha nenhuma filha do Silvio e fui com elas e o melhor camarão o Garcão Servini falava assim neguinho você tem certeza que isso aqui não vai pagar nada eu falei não beleza daqui a pouco eu vejo o Marceno subindo assim ó o Serginho tá perguntando se as filhas do Silvio tá tudo bem não tá tudo beleza tá tudo beleza aí ele olhou assim mas cadê elas eu falei não aí quando ele viu aqueles que não tinha nada a ver ele olhou e falou assim meu irmão você é louco eu falei não o Marceno começou a dar risada e desceu aí eu fui atrás aí ele chegou tava a Xuxa aqui o malandro ali aí ele porra tá acontecendo meu irmão tu tá maluco como é que você fez isso comigo não sei o que ela a Xuxa ouviu falou assim Serginho o que que tá acontecendo por que que você tá brigando com o Livinho aí ela porra Xuxa esse filho da mãe olha o que ele fez porra acho que eu vim da filha do seu porra nenhuma ele deu tudo pra família dele a Xuxa a Xuxa no meio eu quero agradecer aqui as filhas do Silvio então galera porra cada história tem muita história caraca é muito bom a gente foi pra Buzzi meu irmão foi pra Buzzi porra aí a Buzzi também Buzzi ali era o Limeia bebeu todas o Silvinho bebeu todas acabou que os caras saíram na porrada mentira e a minha moto aquela ele tava com a minha moto eu tava com a moto dele eu com a moto do Valério e o outro com a moto do Roberto aí começaram a chutar a moto a moto que não era um deles não a briga virou começou a briga o Silvinho chegou pra mim e falou assim aí neguinho pega o pãozinho lá meu irmão pega o pãozinho mano tá maluco é assim que fala que que é seu empregado que que é pegou e falou que que é o caramba pô deu um chute falei ah que é pegou e chutei a moto dele pá só que a moto era do Roberto aí ele falou ah é foda-se você também pá subiu a minha moto o Silvinho pôr a minha moto aí as meninas que estavam com a gente foram embora meu irmão apavoraram foram embora falei vocês são dois loucos aí o Silvinho aí chegou na minha casa na minha casa de Buzzi aí o Limeia falou assim ó não dorme meu irmão porque se tu dormir eu vou te matar dormindo seguindo dormindo passa a madrugada eu subiu foi lá pro quarto do malandro é foi lá pro meu quarto pô posso dormir aí porque pô tô com medo que no quarto não tem chave eu falei não meu quarto não meu irmão pode descer bro aí o cara ficou que nem um zumbi porra esse cara vai se vingar aí no outro dia meus dois aqui meus dois aqui vocês tem que parar com essa porra de brigar aí meu irmão vocês tem nada a ver vocês são irmão aí cumprimentamos aí ficou um triste de um lado outro do outro aí o malandro chegou a noite e falou meu irmão vocês tão vacilando vamos lá vamos pra rua das pernas vamos passear então vamos lá mas não para na padaria se parar na padaria pedir um pãozinho porra eram muitas histórias né brother que a gente aproveitou né a gente é pro Gellin lembra do Gellin que porra o Gellin parava com o Fulguilá nós íamos no Gellin tinha oito mulheres do Fulguilá não aí eu não lembro eu era pequenininho agora tá com a esposa e não lembro de nada é mas era uma balada isso o Gellin o Gellin não tem coragem de falar na frente da tua esposa não tenho não tenho não tenho não tenho não tenho não tenho eu tava vendo né beijo eu tô vendo com câmera toda hora dando um close numa garota uma close pá dando uma close numa garota e toda hora um close nada a ver o programa rolando e de repente aparecia uma garota pá ela batendo palma ela rindo aí eu falei porra por câmera vem cá meu irmão toda hora tu filma essa menina aí ele falou assim coisa do lim ai que vagabundo mentira dele ai é pegadinha amor ah pelo amor de Deus coisa do lim ele falava com os câmera ó dá close naquela ali porque aquela ali isso não foi vagabundo agora tá fia agora meu irmão você mudou o cara o Fernando tu mudou o cara tu mudou o cara o Liminha o negócio tava tão bom a entrevista o Liminha meu irmão passou o rodo lá na 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 você não sabe do histórico do livro você não sabe do histórico dele não hein não 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 precisa te falar não é aqui Fernando ele tá aqui não vou botar a cadeira aqui vou te matar manda uma cadeira pra ela aqui eu quero falar com ela aí bota uma cadeira aqui bota uma cadeira aqui aí peraí bota um microfone que eu quero conversar eu quero saber se ela sabe das paradas do Liminha aqui já que o Liminha tá muito engraçadinho eu quero saber se ela sabe agora agora o bicho vai pegar senta aí dá o microfone pro Liminha agora vamos saber tudo do Liminha Fernando o que você acha de um cara que manda o câmera ficar filmando uma menina sacou pra depois a menina dar bola pra ele porque ele falou você tá vendo como é que eu tenho o poder porque a menina queria aparecer você acha isso o que você conheceu esse bagaceiro na época que ele fazia isso ou tu acha que fala aqui o microfone não, eu acho que ele a ficha dele é bem suja bicho ô Liminha que eu já limpei a barra dele já muitas vezes né filho sério, sério conta, conta pra gente e se eu não for brava hoje continua esse esquema aí ainda não, não, não esse esquema já mudou esse esquema já mudou mas se eu não passar a régua todo dia o bagulho é feio mas o Liminha o Liminha você tem o Instagram, né você tem o Instagram tem, tem, tem e aí as fãs como é que você lida com as fãs do Liminha e a Liminha tem a sãs tu tem a sãs tu tem a sãs do Liminha tu tem a sãs eu acho que eu tenho tem? vai sério? claro e você vê o monitor tudo e tal telefone também você tem a sãs? tenho o WhatsApp tudo caraca e você tem a sãs dela Liminha você tem? pô eu não engraçado eu não tenho não sei sua sãs é verdade aham pra não render viu aqui é mineiro mineiro já é desconfiado por si só é mineirinha ô Fernanda você conseguiu segurar esse cara porque esse cara realmente ele era rebelde era demais você também viu e você também já me cantou eu te cantei? tá eu? eu tenho uma foto sua com você depois eu vou te colocar mas você não tava com ele não não eu era menininha eu te cantei assim na rua foi foi é mesmo? a gente tinha uma foto uma galera aí eu joguei um iaia jogou iaia jogou iaia aí você não quis nada comigo e quis o piu piu que que o liminha tem de diferente de mim assim que você viu nele assim e você falou porra é o meu homem da minha vida assim que você falou o malandro isso aqui foi extensa viu filho porque que rolou pra chegar aqui é mesmo ah é? demorei dois anos pra dar uma coladinha no beijinho mas como é que o liminha conquistou? agora é sério eu quero saber porque o liminha sempre conquistou as meninas do auditório desse jeitinho dele que a caravana animação e papapá e aí ele dava uma telecena pra uma menina eu sei como é que é o bagulho eu sei como é que é ó pra você ver ele pegava as mulheres antigamente quando ele fazia a caravana com o Gugu porra com o poste do polegar as meninas falam assim ah você me dá um poste do dominó eu falo assim mas só se você me dá um beijinho aquela coisa então você era safado mas você vai ter muitos anos aí você entrou na vida dele há quantos anos? quanto tempo vocês estão juntos? 12 anos? 12 anos caramba eu achei que você é recente não 12 anos porra não 12 anos 12 anos e aí como é que foi que ele chegou em você como é que foi que ele falou ó nós estávamos no show do Alexandre Pires lá no Barra Music que quando inaugurou assim estava no auge da coisa lá estava bombando era o segundo dia né Liminha foi a inauguração é a inauguração e aí eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito sério eu não queria relacionamento com ninguém e ele também tinha acabado de acabar um casamento né já tinha terminado o casamento eu nem lembro você já viu que ele tem amnésia né assim ele não lembra ele não lembra quem que era quem que era mulher que ele estava a mãe dos filhos ah não sei deleta era a Michele cara não menos tá Serginho gosta de fazer um inferninho menos eu vou lá para Belar a Michele eu conheci a Michele você conheceu a Michele tu tá casado você conheceu a Michele não você tá casado para Manandras tu tá casado olha o limite para não tem medo tu tá casado eu tô inaugurando uma loura né bonita eu vi ela é melhor você ficar quietinho aí tô tranquilo mas conta a tua história quer saber a tua história então nós conhecemos no Barra Music e eu estava num camarote com um casal de amigos meus que até conhecido lá em BH né o Alan junto com a Mamis né a esposa dele e aí conta aí Liminha não 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 vai tá bom né aí o meu amigo ele cantou conhecido local e viu o Liminha assim era uma distância muito grande tipo uns oito camarote Liminha uns seis é por aí aí ele falou assim pô é o Liminha que tá ali que não sei o que Fernanda você vai ficar com o Liminha eu falei que Liminha aí ele falou assim o Liminha do Gugu quem é o Liminha o Liminha do Gugu eu preciso eu preciso me promover em Belo Horizonte ele vai me levar pro Gugu o cara falando isso mandou essa eu falei assim ó meu filho se você não for pelo seu talento por mim nem sei quem é a Liminha de repente eu vejo o Liminha de meião aquele meião horrível dele faxinha é aquele que traz né cafonado que porra aí eu olhei pensa no cara cafonado Liminha ou malandro pensou agora multiplica por três agora multiplica por cinco multiplica por três eu falei esse é o melhor amigo meu agora imagina os inimigos esse é o animador da plateia aqui né aí de repente ele vem pulando os camarotes pulando pulando cara eu olhei pra chegar rapidão aí cheguei você é guerreiro você é guerreiro coloquei a mãozinha na cintura dela pra quê você é guerreiro aí já foi a primeira DR foi briga feia tira a mão de mim falei pô que mulher e o Alexandre Pires cantando lá lé 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 o que é amor eu falei caraca e aí já comecei a dar um tchau ele assim ó olha o Alexandre Pires grande liminha pô encheu a bola ele é babado né ele você achava ele falava tipo assim deixa eu mostrar que eu sou o cara aqui pra pegar essa mulher e minha família já vem de pessoal de artista meu tio é jogador de futebol eu convivi com esse meio perdi um primo afogado por causa das drogas fama ela é sobrinha do Marinho que é aquele menino que jogava no no Bangu e o filho dele morreu quando ele tava dando uma entrevista na banheira na banheira Maria foi da seleção foi da seleção fez um golaço até na seleção meu tio meu padrinho e aí eu falei assim caraca esse samba ele love aqui em cima de mim aí tá ele querendo mostrar querendo falar que ele era amigo do Alex aquela coisa toda ok no final te prometendo um monte de coisa chegou no final nós fomos parar fomos parar lá no no pesqueiro pesqueiro no rio no rio ela tem apartamento no rio é o Malandro conhece o Malandro não sai de lá né Malandro no Via Bela no Península você vai ver no Península nossa amiga que mora lá e aí desenrola aí desenrola a vida dela claro, claro não eu sei qual é a Península aí o que que acontece ele foi e nessa brincadeira aí o Alexandre Pires chegou por sorte nossa sentou e sentou na mesa ali virou um padrinho eu falei aí eles chamam com medo cheio de moral o Liminha tava cheio de moral o dono da festa sentou na mesa dele chamou o Liminha aí tu cresceu o olho ele falou é o cara o dó demorei dois anos eu tenho um amigo do lado vai faz amizade você tá nessa parada aí calma aí vai chegar em você eita aí o que que aconteceu fala Liminha não, fala você aí rolou rolou dois anos e aí nada do Liminha ligando aí ele pegou o telefone com esse meu amigo que nós que queria apresentar o cantor e aí insistindo insistindo ligava no Rio Fernanda desce aí pra gente conversar e eu nada 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 liga nada 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 e aí eu falei caraca caramala pra caçamba né nada beleza aí chegou passou dois anos dois anos nossa brincadeira ligando insistindo 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 dois anos eu também tinha problema né eu tinha algum problema porque eu não queria mesmo relacionar com ninguém e aí eu acho que você teve problema depois que você aconteceu depois que aceitou eu vou pegar o Liminha não mas aí um dia ela resolveu dar uma oportunidade e a mãe dela falou dar uma oportunidade pro garoto ele tá insistindo e tal ela falou então vou ligar pra ele aí ela tipo assim o cara vai me convidar pra jantar aquele momento carente né o cara vai me olha a merda que eu fiz o cara vai me convidar pra jantar e aí fala ele vai me convidar pra jantar aí ele vai me liga falou assim olha Fernanda vamos sair vamos sair hoje eu tava com uma galera na minha casa o pessoal janeiro aí veio descer a minerada toda né e aí veio umas tias minhas umas tias bem tadinhas idosas assim aí tava lá em casa tudo umas primas minhas mais novas que foram dormir aí ele falou assim pô Fernanda vamos lá no show do malandro vamos lá no show do malandro aí eu falei assim ah malandro isso em Minas no Rio no Rio e o primeiro encontro vai me levar pro show do malandro aí eu falei aí todo mundo começou a rir porra aí eu falei assim pô não tranquilo vou sacanear ele falei assim não eu vou vamos sim eu vou levar umas tias minhas umas tias novinhas umas tias novinhas e aí tem problema ele falou assim não aí umas tias tudo mais velha não sei o que primeiro encontro estavam as tias juntas primeiro encontro caraca depois de dois anos vamos dar uma oportunidade pra esse cara vamos ver qual é a dele a merda que eu fui quantos convites ele arrumou pra vocês não lembro eram cinco pessoas não lembro é o mesmo papo lá da Xuxa ele falou eu vou levar a Sabrina é o golpe o golpe tá aí quem quer né o golpe tá aí quem quer malandro eu só sei o seguinte chegou lá no seu show a gente deu de cara você deu uma cantada aí o Liminha ficou meio assim tava Timotinho lembra? Timotinho puta Timotinho é meu filhão nível aí o que aconteceu o que aconteceu? que que aconteceu? que que aconteceu? mentira brincando Timotinho beijo aí o que aconteceu? ele foi e falou se é mesmo o show aí eu só observando aí eu falei caraca aí daqui a pouco ele falou assim bateu no meu ombro eu falei assim Fernanda porque você chegou a falar alguma coisa com ele assim não depois nós vamos pra uma festa não sei o que aí ele falou assim aí eu falei caraca eles vão pra puteiro? não é puteiro sei lá pra onde que era aí eu falei não ele tava falando que ia levar ele pra conhecer um porteiro isso porteiro isso aí eu entendi mal aí o que que aconteceu eu fui o horário permite né aí eu fui claro ele falou assim aqui eu vou chamar o táxi pra você e aí você vai lá pra barra depois a gente te liga eu falei como é que é? foi aí que ela ficou apaixonada aí eu falei como é que é? eu falei deixa eu te falar uma coisinha pra você só pra você entender você me pegou na porta da minha casa você vai levar até lá não você me pegou na porta da minha casa você nunca mais você pega o seu telefone pra me ligar você me esquece que isso bicho é eu falei eu vou embora aí ele falou assim aqui é seu dinheiro eu falei não preciso de dinheiro se eu pagar meu táxi meu filho pode ficar você gastando nessa night dá pro porteiro dá pro porteiro que você tá aí aí voltei com a minha tia fui pra balada fui lá pra aquela balada que tem ali no final do perto da ali no final da barra tá não precisa de contar o resto não mas e aí conta aí quero saber não não pra que bicho é besteira ficou com quem lá na balada ficaram com alguém porra ah fico aí lógico claro claro amor isso aí você não me contou a entrevista foi legal olha galera foi um prazer viu malandro malandro aí malandro tira aí malandro o que que aconteceu ele foi depois disso mais um ano mais um ano de castigo mais um ano não acabou não me atendia mas nem por nada nada e onde é que a gente foi naquele dia depois disso a gente foi pra algum lugar nós saímos foi não conhecer o porteiro foi conhecer o porteiro lá do seu amigo a gente foi pra algum lugar não mas tranquilo aí depois disso demorou um ano aí vem minha de novo lá na porta do prédio aí fui direto na casa dela aí foi no prédio depois de um ano aí ele baixou lá interferou aí minha mãe tava lá e aí falou assim aqui você poderia pedir pra Fernanda pra ele descer aí ele você tava de pijama tava no shortinho né e você aí ele falou assim Fernanda desce aí e tal e eu falei assim eu falei o que você quer menino aí eu falei você de novo aí ele falou assim Fernanda desce aí que é a última vez que eu vou falar com você eu falei não mas o que você quer aí ele falou desce sério é na boa eu falei cara eu tô passando mal né precisando de alguma coisa sei lá o que esse homem tá desci do jeito que eu tava de pijama peguei a chave do meu carro pra ele não ficar porque eu não queria gente da redondeza no meu prédio tinha um menino pequeno homem não vai entrar dentro da minha casa vou pegar meu carro e vou tirar ele daqui aí peguei meu carro ele entrou dentro meu carro tava zero sem placa não é essa aí ele entrou no carro e falou assim aqui eu queria falar contigo eu falei fala Liminha aí ele falou assim é o seguinte fala como é que tu falou vou namorar aí ele vou namorar eu falei oi nem tinha beijado não não tinha beijado nada não olha o que ela vai falar balandragem olha o que ela vai falar eu falei assim vamos namorar comigo eu sei que eu já pisei na bola contigo ela falou assim não não quero obrigado vamos ser amigo eu falei não amigo não vamos namorar para ela falou assim eu falei ó é a última vez que eu venho aqui e falo contigo se você falar não eu não quero nem ser amigo não dá pra ser amigo de uma pessoa igual você ou você namora não namora meu irmão eu sou amiguinho de mulher aí ela pegou e falou assim tá então tá bom você quer namorar comigo mesmo eu falei quero só que a gente não vai beijar e não vai fazer nada que namoro que namorou lógico é tem que ver qual é mais seis meses ficamos namorando assim mas ué o cara é sério isso sem beijar porque se o cara pisou na bola comigo uma vez o que eu vou saber o que esse cara quer comigo qual é a dele ela tá falando sério então vamos ver qual é a sua você quer namorar comigo ela falou assim então vai lá trocar de roupa vai lá trocar de roupa a gente sai eu falei não faz o seguinte vai pra sua balada curte faz tudo que você tiver que é a última vez que a gente vai sair pra se divertir que isso aí ele foi pra minha balada foi pra minha balada mas fica sem beijar ficamos sem beijar uns três meses é casamento isso ficamos sem beijar aí é casamento vocês já começaram casados como é que foi o primeiro beijo como é que foi o primeiro beijo que você cedeu o primeiro beijo fala de mim foi lá em Natal Rio Grande do Norte que nós fomos fazer um evento e você foi comigo foi com beijo e tudo já também já chegou aí depois quando chegou já foi aí ainda deu um tempinho assim ela ficou meio assim ainda não sei se eu quero se eu não quero então parece que não foi muito bem e qual foi a maior desses três meses que vocês ficaram sem se beijar vocês saíam vocês se divertiam saíam já estava uma boa só se conhecendo só se conhecendo e me diz uma coisa dá um beijinho no rosto qual é a maior qualidade que o Liminha tem fala pra mim qual é a maior qualidade que ele tem eu acho assim eu gosto muito de eu gosto muito de conhecer a pessoa eu gosto do desafio eu gosto daquela coisa diferente pra mim o básico já basta eu já tive já tive dois relacionamentos sérios na minha vida não tive muitos mas dois relacionamentos de casamento sério e os dois que eu tive eu tive um cara muito bem de vida bonitão e tive um outro mais ou menos que não fui feliz eu acho que nesse contexto todo eu acho que ele me ensinou que beleza não é tudo que se fosse pra ter beleza eu tenho um pouquinho e que o cara tem que ser muito homem pra assumir todas as atitudes de uma mulher independente se é se a pessoa se o cara é rico se é pobre se o cara entendeu se tem talento se não tem eu acho que o cara tem que ter presença homem tem que ser homem na hora que tem que ser homem ele até hoje ele abre a porta do carro pra mim coisa que muitas muitas mulheres ele não precisava disso né passou a fase mas hoje depois de 12 anos ele ainda mantém presença é engraçado quando a gente briga né Serginho a gente entra no carro né a nossa a nossa obrigada no dia que a gente tá brigado aí ele abre a porta do carro eu falo não preciso de abrir a porta do carro pra mim aí eu mesmo abro aí eu fecho a porta aí ele abre de novo porta do desesperado sai daqui que eu fecho é porta do desesperado aí eu empurro ele abre eu empurro ele abre mas assim é a tradição é a coisa nossa mesmo mas assim o Liminha é um cara assim que quem conhece ele como você né Serginho ele já teve já teve várias fases e a história de vida dele me cativa né a perseverança na vida como foi comigo também né o cara se ele acredita naquilo ele vai até o fim e isso é me motiva assim como pessoa como profissional também então assim ele é um cara que é dependente de qualquer coisa né se do tudo que aconteceu na nossa vida independente da do que ele já passou que ele teve no passado e eu também tive ele sempre é um homem presente na minha vida assim sempre foi presente na minha vida e eu na dele então a gente tem a gente tem uma ligação muito forte primeiro com Deus então se ele estiver mentindo ele está mentindo para Deus não é para mim verdade você é evangélico sou evangélico somos batizados somos batizados somos na palavra e quando você entra na palavra fica mais solidificado ainda porque daí você não pensa em fazer besteira que não vai Deus vai te Jesus vai te dar o troco e como por exemplo eu estou em uma ascensão muito grande na minha vida ela na dela então tudo é um fruto da palavra se você andar fora meu vai ter uma consequência então a gente pensa duas vezes se eu fizer isso vai vir o troco e eu não vou querer voltar porque demorei para conseguir galgar os passos que eu estou hoje entendeu porque o difícil não é você chegar no primeiro lugar é se manter eu não estou no primeiro eu estou no quinto mas meu com o pezinho para o quarto para o terceiro eu respeito o espaço dele eu respeito a profissão dele e eu ajudo ele graças a Deus me ajuda muito mas assim é parceria parceira mesmo transformou me tornou um homem comercial me tornou uma pessoa mais respeitada tanto é que eu faço venda de um produto da Telecena me tornou um artista com respeito entendeu esse cara esse cara que você falou auliminha de bermudão ridículo ela foi uma das coisas que ela foi na minha cabeça meu não é assim você não vai conseguir o objetivo qual empresário que vai querer apostar em você nessa forma como você se veste a sua imagem que é difícil também você mudar um estilo que você tem mas ela foi me mostrando aos poucos que realmente o estilo vai do meu talento não é pela roupa que eu estou usando é uma mulher pipa tem mulher pipa e mulher âncora você é uma mulher pipa na vida do inimigo é que assim resumindo tudo que ele falou eu acho que o homem independente de onde ele veio o que ele veste o que ele tem para vestir o que ele não tem ele tem que ter postura ele tem que ter postura para falar ele tem que ter postura para se comportar ele tem que ter postura para se apresentar para um parceiro tem a hora de ser artista tem a hora de ser empresário com certeza e o artista ele não sabe ele não tem essa visão águia o artista ele quer ser o artista só só que hoje em dia você não pode ser só artista você tem que ser artista empresário tem que ter olho de águia se vira nos 30 e qual é o defeito dele ele é muito mala tem hora fala os defeitos que eu vou dizer se realmente é verdade eu conheço ele mais do que você mas tem hora que ele é muito chato em casa tem hora que ele é chato é chato porque ele quer ver um canal você quer ver outro não isso não isso não ele quer transar você não quer ele quer comer uma comida você não quer ela quer transar eu não quero eu quero toda hora Serginho você quer transar toda hora lógico o Liminha está correndo porra o Liminha mas eu estou melhorzinho mudou bastante fortumirão como é que é o nome tem a propaganda que você faz tem o melzinho pegadinha do Liminha ele corre ele corre é bicho corre nada ele corre ele corre fala pra gente de vez em quando vocês transam assim toda semana por mim era todo dia todo dia você quer o Liminha você acha que está legal você falar isso eu estou fora do horário eu estou doutora ela tomou vinho eu não tomei nada a sacanagem aqui é assim ela quer transar eles vão no vinho eles vão no vinho aí quando você vê você está falando que não é pra falar ela quer transar ela quer transar todo dia é normal é normal eu também e aí o que acontece o Liminha corre não ele é tranquilo ele aguenta ele é bom de cama ele é bom de cama ele chega e dorme dorme muito não ele é bom de cama você está fazendo stand up será que temos temos aí perguntas aqui para a produção para o Liminha tem uns perguntas aí vai aparecer algumas perguntas ali já já estão preparando tem algumas perguntas estão preparando estão preparando estão ao vivo estão mas não acaba não que isso aí não está acabando vai acabar agora vai acabar agora preparou tipo a Belo Horizonte né malandro passou rápido nós estamos quase lá no teatro a uma hora e meia Valoré Valoré né bicho até um beijo para o pessoal do grafite lá do meus amigos Dudu Dudu eu estive lá em Belo Horizonte vocês tem que ir lá no meu show Belo Horizonte é legal para caramba o Tadeu o Tadeu o Tadeu está mandando aí é o seguinte nós estamos quase chegando ao fim malandro mas me avisaram que temos algumas perguntas ali está chegando ali alô Floripa você vai estar com o Floripa amanhã amanhã eu estou em Floripa você vai estar em Floripa no Comedy é maravilhoso gosto muito pessoal de Floripa estaremos aí também vou estar amanhã quarta e quinta muito legal agora não sei como é que compra o convite lá não sei é o Floripa Comedy Floripa Comedy vai lá no Instagram do Floripa Comedy certamente vai estar lá Floripa Comedy Clube né Floripa Comedy Clube muito legal viu muito legal eles mudaram de um lugar ficou maior agora e eu recomendo que o show do Serginho você pode ver mil vezes que você vai rir do mesmo jeito vai rir e é novo esse é o show novo dele novo é o Malandro na Quarentena que legal que bacana legal é isso aí Floripa Comedy Clube amanhã em Floripa eu estarei quinta-feira também estarei no Floripa no Floripa Comedy Clube e a parada é o seguinte o Malandro na Quarentena eu vou fazer meu show e no sábado eu estarei no Shopping Guatemi fazendo show às 21 horas aqui no Shopping lá em Campinas é maravilhoso eu fiz agora o último sábado muito bom teatro incrível tudo novo os reformaram eu estarei lá temos algumas perguntas ali o Mário Coutinho falou Liminha fala a verdade cadê o Silvio Santos quando ele volta então o que acontece o Silvio Santos ele está a qualquer momento assim para voltar ele já está bem graças a Deus porque ele voltou aí ele pegou a Covid não ficou legal mas graças a Deus o Silvio ele ressurge das cinzas assim e é impressionante ele está super bem graças a Deus está falando com a gente graças a Deus ele conversa muito com a Pathy conversa muito com o Fabiano passa as coordenadas está mexendo na programação ele está super ativo ele até o final do ano ele dá uma passadinha aí ele vai dar uma viajada não sei como é que vai ser agora aí com essa nova fase que está surgindo aí de repente ele nem vai e fica aqui no Brasil e aí a gente vai começar a gravar mas ele está animado eu sei que você está animado está bem está ótimo ele está animado e ele gosta né de fazer está bem a vida dele é está ótimo está ótimo o Liminha é legal a gente falar para as pessoas o Silvio está com quantos anos? 90 e... 91 90 e meio se falar 90 e meio ele bate em nós 90 e meio 90 e meio e o Silvio Santos quando vai começar o programa o Luiz França é uma coisa o Silvio Santos é um fenômeno ele é você acredita que ele fica animando a plateia porque essa função de animar é deles lá Liminha da produção para o apresentador chegar só que o Silvio Santos faz questão dele ficar contando piada animando durante meia hora 45 minutos 45 minutos ele tem um respeito muito grande pelo público dele pelas garotas de auditório pela família que ele construiu que é o fã clube dele então ele indo lá e só como o Silvio Santos sendo apresentador ele acha que é muito pouco para quem acompanha ele há tantos anos então ele se entrega ele conta piadas que ele não conta no ar então ele fala casas faz umas brincadeiras e todo mundo curte isso se você eu tenho gravado aquilo se a gente pegar aquilo e pôr na televisão dá uma audiência violenta isso é um material para deixar para frente coisa boa é uma relíquia imagina isso é um material para a gente é engraçado porque a gente quando fazia o show de calor o Silvio ia animando a plateia e ele às vezes contava a mesma piada a plateia a plateia era diferente e a gente continuava rindo e tem as paradas assim quando eles faziam o show de calor e o artista lá o artista entrava e o artista não era muito não tinha sido uma boa apresentação mas passava aí ele pegava e mandava aqui Sérgio Malandro quanto vale o show aí ele no dedo dá quatro é bom aí começa a falar Malandro o show o show está maravilhoso o show esse cantor é sensacional ele mudava no meio da parada ele botava mas está esquisito ele deixou foi esquisito ele deu uma tropeçada mas por que Sérgio você falou que o show estava bom mas agora ele está ficando ruim mas vale quanto Sérgio Malandro agora pensando melhor mudou aqui ele vai ganhar vai ganhar o pelo máximo né meu irmão porque ele fazia isso muito com o Désio mas o Désio ficava louco meu irmão mas você vai dar quanto o Désio primeiro era bom mas você vai dar quanto como eu sou idiota ele mudava o nome eu vou dar três eu acho que nunca mais vai ter um show de calor como era antigamente aquela nossa equipe não tem é o melhor era uma era uma festa era uma família e ninguém podia combinar nada o Fernando ninguém combinava nada tudo improviso um dia eu falei Silvio Silvio eu estou com uma parada bem bacana bem engraçada é o seguinte eu vou te falar uma coisa aí você me pergunta pode parar pode parar você faz o teu e eu faço o meu e a gente vê se vai dar certo eu não queria cumprir nada o Roberto vou ter umas histórias uma vez eu sou com o Roberto Carlos lembra? pô lembra? Roberto Carlos e o Roberto Carlos conversando com a gente que a gente tinha que ser sério é porra Serginho vocês são malucos vocês tem que arrumar uma mulher e ser sério onde foi isso que a gente foi? foi lá na churrascaria lá perto da sua casa porque o Roberto Carlos tava lá Roberto Carlos tava lá né? é o Roberto tava lá não é para qualquer pessoa não irmão Roberto Carlos é padrinho eu ficava na casa da Anice a gente ia no gallery e a Anice contava tudo a esposa do Roberto Carlos a esposa do rei e eu era casado com a Mary quando eu chegava na casa do Roberto a Anice falava assim vocês vão dormir na minha suíte eu vou sair do meu quarto e vocês vão ficar no meu quarto eu era casado com a Mary eu falava Anice você é louca para com isso ela era sensacional o Dudu tá legal o Dudu Dudu Braga e uma vez que a gente tava no show eu, o Malandro e nós tava sentado assim e o Dudu Braga viu que não tinha mais lugar levantou pra gente sentar você lembra disso? e ele sentou na cadeira assim ó sentou no chão assim aí o segurança veio e mandou mandou ele embora? é, mandou ele embora o senhor levanta não pode sentar e nós assim o maluco é o filho do homem não, não, não escuta aí Malandro aí a gente tava no show para que é boquinha gente, é muita história caraca o Dudu o Dudu, filho do Roberto o cara era tão educado todo mundo fala bem dele eu não conhecia ele tava sentado lá no cantinho lá que porra não podia aí o segurança falou assim por favor ô meu filho sai daí você vamos saindo vamos saindo o segurança falou isso pra ele é o Roberto Carlos lá no palco cantando o filho sentado cantando e o cara e o cara e o cara vai ouvindo vai ouvindo aí ele falou assim ó você e eu menino vamos saindo esse lugar não é permitido aí ele falou assim pô mas eu não posso sentar aqui não, não e ele não falava que era filho do Roberto vai ouvindo não falava nada não, não você foi saindo aí ele tava indo embora aí eu vi a parada saí da minha cadeira fui lá falei ô segurança ele falou fala sério irmão deixa eu falar uma parada aqui sabe quem esse cara que você tá mandando embora andando com ele esse cara é filho daquele cara que tá lá de branco aquele tio branco ali o cara contou de 100 graus eu falei ele é filho daquele cara que tá lá no palco emoção cantando ele é o filho dele que você tá botando pra fora e falou assim meu Deus é sério ele perguntou pra ele assim você é filho do Roberto Carlos ele falou assim é, mas tudo bem ele falou assim rádio milhão de desculpas eu falei pô tu tá maluco tantas emoções eu falei vem pra cá Dudu porra e ele era tão humilde que ele não falou nada naquela época ele enxergava então era pô Dudu vai deixar muita saudade Dudu meu irmão eu viajei agora com Dudu há pouco tempo fui fazer um show lá na Ultrafarma eu, ele Cid Moreira Dunga pô Gilberto meu irmão tava todo mundo todo mundo no avião e o segundinho foi pô eu conversei muito com ele eu conversei muito com ele e agora ele foi embora infelizmente nos deixou mas ele era um amor de pessoa a gente jogava bola na casa da 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 Alice porra a gente tem muita história eu e Liminha tem muita história imagina mas temos mais perguntas ali viu Marandro deixa eu ver o olha lá Joari Edson lê a pergunta aí vamos lá o Batoré chamou o Liminha pro saco como assim não pro soco soco que isso saiu da porrada com o Batoré não sério mas o Batoré não o Batoré não o Batoré é irmão isso é fake o Batoré sempre foi parceiro nosso o Batoré não tem nada deve ser outro Liminha cara é Liminha com M não é o Liminha com M nunca tem nunca brigou com ninguém não né Liminha nunca teve treta não já teve treta assim a função que eu faço é diretor de palco o diretor de palco ele representa o apresentador então eu tenho que ter uma união entre o malandro vai participar eu vou chegar lá e falar malandro ó o Silvio tá assim assim vamos brincar com ele faz isso faz aquilo vai você bicho presta atenção faz assim assim brinca com ele assim então lá no palco eu tenho que interagir deixar o astral legal se não o apresentador entra tá o cara lá na frente e aí você se pede o cara fala meu vai pegar entendeu você tem que deixar então eu não tenho assim inimizade pelo contrário eu tenho muitos amigos artistas que vão até a Patrícia sempre fala isso nossa as pessoas chegam aqui no SBT pede pra tirar foto com o Liminha não pede comigo pô mas tu tá lá quantos anos mas ela também 40 anos né Liminha entendeu vai Ivete Sangalo ó Liminha ó Liminha ela fala Liminha todo mundo te conhece é pela história né Liminha que eu tenho quem é teu concorrente é o Rock né o Rock não o Rock não é concorrente não o Rock é amigo tô zoando é porque o Rock ele cuida do auditório não tem nada a ver com o meu auditório todo mundo pensa que é né ah não que o Liminha mas não tem nada a ver o Rock é parceiro tadinho a esposa dele é Janilda Rock é o amor ó o que veio aqui que contou uma história do Rock que a gente nenhum malandro sabia foi o foi o Aguiar né o foi quem que contou o Carlinho Aguiar o Carlinho Aguiar a gente boa o Carlinho Aguiar a gente deu nota 5 zero a 10 a gente deu nota 5 é deu nota 5 é verdade o Carlinho também chateado não é só comigo não ele tá chateado infelizmente com alguns amigos do SBT porque ele acha que foram assim quando o SBT demite alguém a gente sabe que a gente não tem nada a ver você entendeu e assim quando você perde o emprego eu acho da minha parte inconveniente eu ficar te ligando e aí meu você tá bem você tá legal não sei o que lá que o cara já tá numa fase triste e ele acha que todo mundo ferrou ele mas não foi o Carlinho é gente boa o Carlinho é meu amigo quando eu tive no hospital então eu devo falar uma coisa se ele deu 5 a gente vai dar 10 pra ele eu gosto dele pra caramba porque quando o Liminha teve a paralisia facial quem foi a única pessoa que estava do lado do Liminha antes de eu chegar que eu tava no Rio e eu fui aqui pra São Paulo a única pessoa que estava do lado do Liminha era o Carlinhos Aguiar Carlinhos é meu irmão o irmão da antiga eu deixo 10 pra ele ele falou que tirou da cadeia é, tá aqui uma vez uma vez arrumei numa briga a gente tava no tirou da cadeia Nataliba Leonel isso foi isso é mil você não vai bolinha você não tinha nem nascido a gente tava tava eu, o Renatinho Renatinho ele contou aqui e o Carlinhos e o Aguinaldo tomando uma cerveja no Bar do Justo ali na na Cruzeiro do Sul aí os caras falaram vamos sair daqui vamos beber em outro lugar vamos eu tinha um Passat ruim da porra meu que tinha problema na bomba de gasolina eu chego no Passat e na Cruzeiro do Sul é cheio de travé é aí eu peguei abri o capô pra ver pra bater no negócio pra ver se pegava um viado gritou ó bicha pobre do Gugu eu fui lá meu fui lá o que que é o garão o viado tirou um sapato o viado atacou na minha cara pegou aqui assim ó começou a sair sangue e eu aí eu saí correndo e fui pro lado do carro um taxista parou entra aqui entra aqui pega eu deu a volta eu falei meu carro tá lá sabe o que os viados fizeram? subiram em cima do meu carro e começaram a pular não é o trabeco começaram a pular e eu puta que pariu o cara falou o taxista falou deu a volta assim ó ela perto da detenção ali deu a volta assim falou assim tenta fazer seu carro pegar eu vou ficar aqui tenta fazer ele pegar e vai embora que se não esses caras te matam aqui eu entrei o carro pegou no que eu peguei eu vum saiu passei eu falo ao vermelho quem vem vindo atrás a polícia para era eu todo sangrando com a camisa escrito Silvio Santos que era uma camisa vermelha lembra aquele fardamento vermelho Silvio Santos e eu não era ali minha conhecido era um cara que estava até dizendo mas não era conhecido aí eu cheguei para o cara pô meu os caras ali me atacaram meu carro deu problema aqui não quero saber não quero saber documento eu falei meu eu estou sangrando não aí eu peguei xinguei o policial tá preso me levaram isso já era umas 10 horas da noite chego lá e os caras foram embora e naquela época não tinha celular não tinha nada era levar o telefone eu falei pra quem que eu vou ligar liguei pro Wagner Montes Wagner Montes o carinho contou liguei pro Wagner Montes porra meu irmão não atendia o delegado não o delegado fez um boletim não ia dar nada o delegado fez um boletim eu olhei e falei assim eu não vou assinar isso não aí você está preso eu falei porra mamada é uma merda o cara falou assim o cara falou assim ó você tem direito a dois telefonemas liguei pro Wagner Montes nada tentei o Gil Gomes que fazia o aqui agora nada eu falei meu só sobrou um Carlinhos Aguiar liguei atendeu a esposa dele dona Sueli lá Sueli o Carlinhos ele tinha acabado de chegar o Carlinhos Liminha o que vocês querem que não cheguei lá eu falei eu falei Carlinhos gente Carlinhos Liminha meu irmão onde você foi eu falei meu eu estou preso meu aqui na porra vocês sumiram o caralho os travestis do caralho subir em cima do meu carro ele falou meu irmão está de sacanagem desligou eu falei porra aí o delegado ficou olhando assim eu falei não o Carlinhos Aguiar naquela época tinha um show de prêmios ele era jurado conhecido estava famosão aí ele pegou eu falei meu deixa eu tentar mais uma vez doutor ele falou a última vez liguei de novo falei Carlinhos pelo amor de Deus estou falando sério aí o Carlinhos foi lá e me soltou pelo menos ele não foi preso contra um travesti você acha que um cara desse eu vou ter raiva o Carlinhos é meu irmão adoro ele o Caíque o filho dele ele te deu nota de zoeira o Caíque a filha dele agora ele está um pouco magoado ele está magoado ele deu zero foi para a Mara chegou aqui e deu zero a Mara é amiga dela a Mara é nossa irmã por que ele deu zero para a Mara eles tem um atrito entre eles lá que eu acho que é mal resolvido e que eles tem que resolver e o Carlinhos tem que entender que não foi o Liminha que tirou ele do SBT ele continua para nós ele continua sendo dez agora se ele tem esse atrito com a Mara ele tem que resolver com a Mara a gente não sabe talvez por ele ver sempre no Instagram a gente junto não tem nada a ver não tem nada a ver eu vou lá qualquer dia eu vou fazer a visita para o Carlinhos ele gosta de você ele falou bem ele me ia pagar uns cinco mas dá cinco Carlinhos eu te dou mil ele está chateado com alguma coisa lá no SBT mas o Liminha não tem nada a ver com isso quem decide é o Silvio não é o Liminha o Paulo Sérgio ele perguntou assim o Liminha você trabalhou na época do Bozo então nessa época quem era sucesso quem tinha o programa era o Sérgio Malandro que era no estúdio ali na Vila Guilherme e depois o Luiz Ricardo entrava com o Bozo ao vivo o Bozo ao vivo e depois você entrava né era eu é você fazia hora do Capete e fazia o Malandroves que lá junto com o Ivo Morgante tu já estava nessa época aí Ivo Morgante ele ficava narrando bola pra lá bola pra cá não sei o que lá Malandroves que não Malandroves que está triste que que houve Malandroves que presta atenção que que é isso tomou o gol debaixo das pernas Malandro ele ficava batendo na trave e tal não chora Malandroves que não chora Malandroves que está muito triste cara eu acho muito legal eu acho uma tristeza não ter programa infantil hoje na TV aberta isso eu acho que marca a infância e faz todo mundo como marca a infância também o seu chapéuzinho malandro você tem que ter a sua cara aí eu descobri eu descobri esses dias aí isso aí é o que é o trauma de infância? é isso aqui isso aqui eu trouxe da Disney cara quando eu vi o chapéuzinho eu trouxe da Disney é você mesmo aí eu usava na época das crianças e ficou virou uma marca você está bem se apegado a ele temos aqui o Guguauau eu estou do lado de um cara com um coração imenso o primeiro presente que eu ganhei de um artista foi de Sérgio Malandro sério? sério o primeiro presente que eu ganhei de um artista nós fazíamos o TV Pau aí o Serginho chegou pra mim e falou assim acho que era o segundo ou terceiro programa ele falou aí meu irmão quando acabar a parada tu vai lá no camarão que eu vou te dar um presente eu pobre meu sem nenhum no bolso fiquei viajando na maionese o que que esse cara vai me dar malandro esse cara vai me dar foi um ótimo presente aí ele chegou não esqueço até hoje entrei no camarim ele tinha uma mochila amarela da company ele abriu a mochila e falou assim primeiro ele falou assim isso aqui eu só dou pra parceiro brother cara que eu que eu sei que é um cara do bem abriu e me deu um Santinho São Judas Tadeu agora eu posso te falar uma coisa agora ele ficou parado agora eu vou confessar uma coisa Serginho não é demagogia não é nada não eu vou te falar nesses 12 anos eu sei o tanto que o Liminha tem consideração por você pela amizade isso aí eu posso te falar de coração eu não tenho porque falar mentir ele tem muita consideração por você e as vezes eu falo assim poxa mas ele falou Fernanda a minha história com o Malandra é muito grande é muitas coisas mano era irmão mas irmão cara puta que pariu é muito irmão sabe por quê é porque a gente tem uma amizade muito grande em vários momentos da vida momentos que eu tive nos altos momentos que eu tive nos baixos ele fala o Liminha ia fazer o show comigo o Liminha fez o show comigo ele entrava as vezes eu chegava atrasado e o Liminha é que entrava fingindo que era eu tomava pedrada tomava pedrada era circo né meu era circo aí ele falou assim Serginho Malandro não veio mas eu vi no lugar tem um dia que jogaram uma cadeira nele cara muito legal eu conheci muito eu aprendi eu aprendi a verdade o Malandro foi uma uma escola pra mim na minha vida porque eu aprendi como é ser artista pela humildade que ele é e quando eu vejo então eu aprendi a seguir esse lado bom dele de ser um cara humilde de ser um cara bacana não se estressar com o cara vem e fala eu não vejo não vejo de coração eu não conheço uma vez que eu vi o Malandro falar mal de alguém nesses 40 anos que a gente tem de amizade eu não vi não vi e eu falo pra todo mundo uma vez eu lembro que eu fui num lugar eu não vou falar o nome da pessoa que infelizmente ela faleceu e o cara acabou com o Malandro não é porque o Sérgio é isso o Sérgio é aquilo o Sérgio não sei o que ela falou assim eu falei porra tu tem certeza mas porra ele é mesmo eu comecei a dar corda pro cara não porque o cara é doidão não sei o que lá e bababá quando eu tava no meio do caminho assim eu ia pra casa do magrão aí eu cheguei falei assim porra meu irmão você conhece o Sérgio Malandro? ele falou assim não conheço eu falei não sabe por quê? porque eu sou irmão dele ele é meu irmão aí o cara ficou todo sem jeito assim não é que eu ouço falar tal e o cara é famoso depois eu te falo fora do ar aí ele pegou e falou o cara ficou tão sem eu falei meu irmão tu conhece o cara errado o Sérgio Malandro é incapaz de usar qualquer coisa de ruim na vida dele o Sérgio Malandro é um cara que você deixa uma caixa de cerveja na casa dele em um ano você chega lá tem seis cervejas ainda se ele tomou seis foi muita aí o cara pô é mesmo eu falei é o Malandro ele é um cara feliz não tem nada de doidão pelo contrário é um ser humano número um todas as vezes que eu fui na sua casa fui muito bem recebida e nunca vi você colocando um álcool na boca as pessoas acham que você bebe muito que você é um doidão as pessoas acham que eu era doido eu falo eu falo não tem nada contra ninguém que faz nada mas eu não usei porra nenhuma eu falo mano o Malandro só bebe suco e água pô não é muito engraçado e isso é o Sérgio Malandro entendeu a dona Leila a mãe dele eu fazia meus shows caravana do Liminha aí eu cantava a música da mãe dele ó mãe o meu irmão que tá cantando a música da minha mãe vagabundo vagabundo ele fazia um show dele ele cantava a música que eu fiz da minha mãe aí ele fala não pior não é cantar a música ele fala assim ó essa música eu fiz pra minha mãe num momento que eu tava muito inspirado lá na minha cidade eu falei meu irmão eu que fiz a música tá sacanagem comigo acho que ele queria ser você viu Malandro mas seria uma honra ser o Malandro porque o Malandro é muito bom é um artista internacional uma vez o Sérgio Malandro quando tinha o Baby lembra o Baby lembra ele é a mamãe aquele que você chama meu pai eu chamo o meu família dinossauro eu levava a família dinossauro o Sérgio Tadeu pequenininho aí um dia eu cheguei no circo tava uma cara lá eu falei o Malandro tá lá no sapato aí eu tinha a segunda sessão porra o Malandro arrebentava fazia três sessões num dia só aí ele chegou e falou meu irmão eu tô mó feliz eu falei o que que foi Malandragem porra Sérgio Tadeu já tá entrando no palco comigo eu falei você tá brincando eu falei é ele é o Baby eu coloco a fantasia do Baby nele e ele fica lá aqui ó papapap aí ó tá rolando o show o Baby a hora do Baby o Sérgio Tadeu que fazia o Baby o Sérgio Tadeu meu filho eu entro aí ó eu entro por trás eu entro por trás e arranco a fantasia do Baby você fica com o Sérgio Tadeu assim ó o Macarro falou meu irmão o Malandro correndo atrás de mim o Sérgio Tadeu chorando o cara tirou a cabeça do Baby deixou o moleque sozinho sacanado ó o Macarro ó o Macarro meu irmão pega seu carro e sume daqui que o Malandro vai te matar meu irmão porra tirou a cabeça do meu filho e o moleque chorando o Sérgio Tadeu o Márcio Tadeu é muita história meu irmão o Limeia perguntava muito e aí e a pegadinha quando lembra que tu com quem tu fingia que ia agarrar o cara o Malandro chegou e falou assim aí meu irmão é valide valide puta maluco valide lutador ele falou vamos lá na academia do Jiu Jitsu do Carson Grace gente vai rolar não eu acho que vai rolar um filme aqui isso há 30 anos atrás meu irmão 35 anos atrás Carson Grace só o Jiu Jitsu meu irmão só casca grossa e fala que tu vai lutar aí tu faz a sacanagem com os caras aí eu chegava lá eu falei aí aquele lutador também é faixa preta e aí pá aí vai escolhe aí escolhe aquele eu escolhi o Valério aí vem tu aí mano vem cá meu irmão vem cá e aí botei o Kimono no Nimi botei o Kimono faixa faixa caia no chão faixa preta nossa meu que delícia meu irmão carai malandro vai arrebentar esse vagabundo aqui no viado todo mundo olhando a academia toda meu irmão seu filho lá na porta você vai tira esse viado daqui isso aconteceu é sério é mas era armado era sério eu combinei com o Liminha eu combinei com o Liminha Liminha tu vai chegar eu vou dizer tem um cara que quer dar um treino aí é o seguinte o cara que acha que a grossa e ele vai escolher com quem ele quer treinar aí aí eu falei Liminha vai no Valide Valide é um lutador é porra é estourado e tu vai porra tu vai brincar com ele babababá aí o Liminha eu falei Liminha é o seguinte aí tem aqui o Valide escolhe quem você quiser aí escolhe pra dar um treino bom aí meu irmão na barra ele falou assim eu quero esse aí aprontou pro Valide aí vem você aí Valide já com aquela cara dele vem você aí vem aí tal aí meu irmão o Valide já começou a passar o rodo no Liminha e o Liminha já caiu por baixo e falou assim eu te adoro com essa orelha com essa tua orelha lembra de falar da orelha dele essa orelha da vontade de morder meu Deus ai era o meu sonho ser agarrado por você ô meu irmão ele que porra é essa malandro ô meu irmão que porra é essa ele é tudo que porra é essa malandro todo mundo rindo na academia aí meu irmão eu vou dar na verdade esse vagabundo vai morrer agora eu vou tomar até leão nele puta mas tu era um artista tu já fazia as pegadinhas meu irmão porra isso é quase uma pegadinha nesse dia no meio da academia do Carson Grace temos mais perguntas aí mais perguntas mais perguntas mais perguntas meu Deus ainda não ainda não ainda não isso dá uma história isso dá um filme dá cara porque vocês tem caraca tem uma vez que o malandro me deu um carro de presente já me deu um carro também ô malandro me dá um aí pra mim o malandro falou assim lembra quando você fez um filme aí tinha um carrinho maluco que tinha no filme tu falou assim ó o carro é teu só que não podia andar com aquela porra aqueles carros de motocross aqueles carros de motocross aí o malandro dormindo eu falei eu vou dar uma volta nessa porra né meu eu saí fui preso polícia esse carro é de Sérgio Malandro que Sérgio Malandro porra levaram o carro levaram o carro levaram o carro levaram o carro ai o cara aí o Zegui me acorda pô meu irmão o alimento tá preso com o carro eu falei porra o carro que eu dei pra ele que carro que eu dei porra aquele carro não é pra andar não porra porra tem muita história tem história pra caramba a gente ia pro Geller meu irmão porra o que que é o Geller mesmo é uma balada né Geller é tipo assim a balada mais cara que tinha no Rio de Janeiro porra aqui em São Paulo né lá no Ipo no Ipo lá no Rio hipopótamos no Ipo lá no Rio não ai tinha o Furglare meu irmão porra eu tinha o Furglare ai o porra o Limi ai a gente convidava as meninas a gente porra claro era o Glamour ai parava na fronte do Furglare tirava uma onda ai o Limi pegava o tapete vermelho assim e botava assim ó vem meus amores mentira ai as mulheres desciam assim ó o tapete vermelho sério sério porra uma duas três quatro cinco seis sete oito nove tinha umas dez meu irmão ai descia do mundo do Furglare você não vem com esse sambarilove pra mim agora não por querer puxar o tapete vermelho pra me descer não o tapete já tinha no carro ai descia eu ele e o Silvinho bababá bababé bababá irmão que a gente ria eu lembro uma vez na sessão pro carnaval e a gente não era sempre que a gente tinha os convites o Malandro entrava e depois liberava que era uma fila e entrava todo mundo ai o Malandro tava no camarote com o Pelé puta tu lembra disso ai tava eu Silvinho e Marceno ai falou meu como é que nós vamos entrar vamos entrar pode ir na sua que a gente bate lá um beijo pro Marceno ai o que aconteceu ai nós estamos vendo os caras entrando pelo túnel pelo bueiro pelo bueirinho a gente tinha que estar de branco né os caras por aqui saem lá e o Marceno era gordinho e entalou entalou no bueiro o Marceno fila da puta vai caralho vai é que fedor o rato passando e nós saímos lá na frente na linha dos camarotes chegamos batemos assim ó ai o cara viu todo mundo de branco todo sujo Pelé meu irmão Pelé e o Silvinho arrumou uma porrada lá embaixo fedor do caralho e nós assim ó nós estamos com o Serginho ó malandozinho ó ia ia o Serginho ah tá comigo só com ele tá tudo sujo de branco cheio de merda cheio de bosta com lixo aí o Pelé falou assim tá um cheiro estranho tá um cheiro estranho aí eu falei pô tô sentindo também aí eu vi a porra camisa dos caras tudo cheio de esgoto aí eu falei pô ô meu irmão abre fora vocês aí vão se fuder agora agora vou vou contar os pôs agora aí o Silvinho fomos numa boate aí o Silvinho pegou uma garrafa de uísque falou bebe aí meu irmão bebe aí que a garrafa é minha aí o Liminha pra mim é o Liminha com a garrafa segurando pô achando que era do Silvinho é um pouquinho e toda hora o Silvinho vinha colocava a dose dele ia dançar ia sentadinho na mesa a manela ele meu irmão bebe aí eu tô bebendo bebe essa porra aí que eu não aguento beber sozinho só que a garrafa é da outra mesa que o Silvinho pegou ah não puta malandozinho é treta né você não conhece o Silvinho eu vou te apresentar eu conheço o Silvinho conheço o Marceno não é aquele é o Caquinho não é conheço o Silvinho ele caiu o Roberto Carlos lá no Hipopota ele com a Miriam Rios Miriam Rios eu e a Mary porra aí a gente não gosta aí quando ia embora né meu irmão o Roberto Carlos vai andando embora que ele vai dando cem reais assim por toda o segurança ah é Miriam Rios na frente Roberto Carlos atrás eu atrás do Roberto Carlos e me rodaram com a Mary não ele não fez isso não é ele não fez isso não não Roberto Carlos ia dando e atrás vinha eu e o segurança ficava com a mão esperando aí eu fazia no rua eu falei vou dar a gojeia meu irmão para o Roberto Carlos eu sinto saudade do Roberto Carlos ele é muito gente boa o Roberto é muito gente boa e ele gostava das palhaçadas do Malandro ele falava meu irmão vocês são muito doidos vocês são engraçados eu gosto de ficar dando risada com vocês o dia que você gravou a música dele você gravou aquela sentada à beira de um caminho você falou assim para mim eu preciso da assinatura olha como as coisas eram antigamente Liminha tu pega a assinatura do Roberto que ela estava fazendo um show lá no I&B falou tu vai lá leva o papel que ele vai assinar aí eu fui cheguei lá o cara falou assim o Badóia foi o Badóia que armou junto com o Dodd Sirena Dodd aí tu mandou o papel para mim no envelope e tal falou quando o Roberto sair e tal aí o Dodd falou espera ele aqui quando ele sair e tal daqui a pouco saiu o Roberto e aí a saída de show estava com a Dona Laura ainda com a Lady Laura ele saiu com a mãezinha dele assim tudo abaixadinho e tal ele me viu oi bicho tudo bem eu falei pô e o Serginho eu falei tá legal tá beleza ele mandou um negócio aqui para você assinar esse Serginho é muito gente boa vem cá vem cá vem cá entrou o que você quer beber o que você quer tomar tal minha mãezinha deixa minha mãezinha sentar aqui o que é ele vai gravar um negócio meu aí para o Mãe assinar o papel ele é muito humilde cara você estava perguntando você estava perguntando por causa da nossa amizade que você estava falando a nossa amizade também a Graça está te ligando um beijo para a Graça deixa ela a nossa amizade também foi importante porque também nas vacas magras nos momentos mais difíceis o Limeu eu me lembro o Natal ele me contou o Natal eu estava na dureza olha o que aconteceu eu estava na dureza saí fui numa padaria comprei um peru eu estava duro comprei um peru e cheguei em casa com o peru eu estava com meus filhos tudo e o Limeu até ia passar o Natal lá aí eu botei o peru em cima da mesa ia ser a única comida ali que não tinha dinheiro para nada o cachorro comeu o peru o meu cachorro morrendo de fome estava junto no esquema foi que foi quem salvou o Natal foi o Limeu que chegou lá com os negócios com os filhos e levou umas comidas lá a vida vai dando volta a amizade é isso aí foi lá em 97 97 98 96 já passou vários Natais muitos muitos Natais com você na casa da Xuxa fazia bico daqui a pouco a gente faz a pergunta na casa da Xuxa a gente passava o Natal a gente ia lá pro Natal na casa dela fazia uma bagunça ficava jogando gostava de jogar como é que chama torta vôlei aí um dia escuta aqui Lisfrança aí um dia porra Limeu estou chegando em São Paulo e vamos para a balada vamos sair vamos para a balada vamos para a balada chego em São Paulo aí me vem um recado malandro a minha esposa morreu vem aqui no velório aí eu falei velório vem aqui no velório que não tem nem dinheiro para pagar o velório não tem nem dinheiro para pagar o caixão não tem dinheiro para pagar o caixão ele é viúvo é mesmo o velório lá no C1 pensa num lugar longe né bicho e conseguiu matar uma mulher eu estava indo para uma buate daqui a pouquinho porra e o malandro foi lá no velório falei meu irmão muda o caminho o Limeu ligou aí está duro não tem como pagar o velório o enterro o caixão ele chegou lá no velório a galera viu o malandro estouradaço começaram a sair dos outros velórios e tudo em cima dele e eu assim porra era umas duas horas da manhã aí ele o Limeu vou ter que sair porque não sei o que lá aí ele foi saindo eu fui atrás entrei no furgão então eu falei o malandro fez um cheque sete mil contas era dinheiro pra caramba porra deu pra pagar vinte caixão e deu o dinheiro e tal eu falei o malandro meu irmão eu sei que você está triste mas vai passar e tal eu falei o malandro vocês estão indo pra onde a gente está indo jantar eu também vou eu estou com vocês depois eu vou olha isso depois eu volto pro velório o cara foi com a gente que maravilhoso você vê como vai ser meu velório né e até hoje até hoje eu sou pilhaço aquele cheque que eu dei foi pro caixão mesmo e será que você estava no velório certo? pensa bem dos franceses o malandro será que você estava no velório certo? ah meu irmão depois conhecendo bem como era esses sete mil ele começou a aparecer com as camisas da Paco Rabanne e a assinaturinha dele a Serginho Malandro ainda tinha carinha aí eu começava a dar autógrafo eu imitava ele Liminha eu pegava e desenhava uma carinha do sol ele porra meu irmão tu dá autógrafo igual eu porra que porra é essa? ó Gislane Lente Liminha fala daquele dia que Silvio Santos caiu no aquário gigante faz um tempo já ele entrou na brincadeira como é que foi aquele agora? então aquela lembra aquele aquele tanque que reprisa de vez em quando então aquele tanque foi o seguinte quem derrubou fui eu só que acontece que é o seguinte o Deca que era um contra-regra que tem lá que infelizmente ele não trabalha mais com a gente o Silvio chegou e subiu no tanque e você sente quando ele quer fazer gracinha e ele fica não porque esse tanque e tal eu vi que ele começou a bater as perninhas eu falei meu ele quer cair ele quer cair entendeu ele quer dar o bund aí eu cheguei aí eu cheguei pro Deca entrei assim por trás falei Deca puxa a alavanca puxa a alavanca ele quer fazer show né não puxa caralho puxa aí eu pum aí eu vi que ele não puxava tu que mandou ele puxar meu irmão? ele não ele não puxou eu fui lá e pum ele caiu aí eu dei a volta fiquei lá por trás e o Renato o Renato já era o Renato o diretor tu puxou de propósito? eu puxei de propósito pra dar aquele bop? pra dar o show mas eu não falei nada puxei e eu falei Deca aí ficou todo mundo quietinho e o Silvio todo mundo riu foi pro camarim todo molhado e eu fiquei quietinho eu falei vai dar merda aí ele voltou e falou assim ficou bom falou pro Renato põe domingo agora hein domingo agora ficou muito bom mas mesmo assim eu não falei fiquei quieto fiquei quieto falei meu eu demorei acho que uns 10 anos pra falar virou um meme né é porque o Silvio ele não gosta quando você faz uma coisa e fica falando ele não combina ele não combina nada ele não combina não fica ô Silvio fui eu pra mostrar que você é herói que ele não curte muito deixa rolar tu lembra tinha um quadro lá no show esse aqui fazia o Silvio chorar de rir cara que ele inventava as histórias ele e dona Silvia né como é que você falava ele inventava as histórias com o Silvio que todo mundo ria eu me lembro que é o seguinte tinha um quadro lá dos franceses que era o seguinte o cara fazia qualquer coisa lá e aí tinha aí tinha uma garta pra dar dinheiro o diretor fazia 10 50 ele fazia assim ele fazia assim com a mão pra dizer quanto que ia dar o negócio aí ele Zezinho não sei o que lá quanto vale o show quanto vale o show dele aí ele fazia assim pra dar 3 pra dar 3 negócios aí lá em cima fazia aí eu comprei uma gaita igualzinha aí quando o cara lá parou de fazer aí lá debaixo do balcão aí o Silvio 7 mil 10 mil 12 mil aí ele falou assim ô boys você não tá você quer acabar com o meu dinheiro o que que tá acontecendo e eu debaixo da negócio é muito louco era divertido demais era muito bom mas também teve esse povo já tomou bronca do Silvio também já né já tomou umas bronquinhas até hoje eu não entendi eu sei é do helicóptero era dia de natal ainda pô tu lembra disso lembro pô o Silvio chegou e falou assim eu quero eu quero que cada um de vocês fala um presente que você gostaria de ganhar de natal aí o Desce eu queria ganhar um o baú da felicidade é a felicidade e amor o baú da felicidade o baú da felicidade aí eu falei eu ia com a telecena e você telecena não 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 aí eu para começou a carcou eles dois bicho o papá chamou no camarim chamou no camarim levou no camarim acabou com os dois aí voltaram os dois quietinhos deu um negócio assim aqui na igreja aqui na não sei o que lá se você não entendeu eu falei olha eu não entendi nada mas você com certeza tem razão me diz uma coisa você tava no domingo no parque quando aquela garotinha fez o negócio do bambu aquele negócio da do não aí não aí não era ainda não puta tu lembra disso que era o que que dá a luz o poste o bambu o casco não não qual a diferença do navio qual a diferença do poste e pra mulher grávida e o bambu o poste dá a luz em cima mulher grávida dá a luz embaixo aí o Silvio Santos perguntou e o bambu e o bambu aí a garotinha pequenininha de seis anos enfia no cu maravilhoso muito doido virou até hoje e antes você podia falar brincar assim normalmente hoje em dia não pode hoje em dia agora dos franceses agora escuta escuta aqui o Liminha o espertinho né ah Liminha SBT e tal bababá aí inventou de fazer o show do carrossel pra fazer o show do carrossel o que que é o show do carrossel conta aí Liminha a merda que deu não 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 assim é é na verdade eu não deu tava ficando rico tava ficando rico não na verdade eu não deu merda tava indo muito bem na verdade tava indo muito bem e eu pedi ordem pro dono eu tinha a carta branca eu tinha a carta do cara tu tava com ele já nessa época tava tava me socorreu tava você Fernanda tava tava eu acompanhado tava ganhando o maior dinheiro tava indo bem pra caramba ele levou um golpe aí na verdade eu tomei um golpe de 2 milhões peraí tomou um golpe de 2 milhões ai caramba conta aí como é que foi isso aí nossa é o seguinte quando eu tive a ideia eu cheguei pro Silvio falei Silvio eu tenho a vontade de montar a caravana do Liminha com o carrossel pegar os artistas ele nem do camarim ele falou meu mas é muito bom pôs o nome dos caras isso é muito bom eu queria eu fazer você vai fazer eu falei eu posso fazer ele falou pode só não deixa de pagar os artistas senão vem pra cima de mim legal o que que eu fiz fui lá no Buri diretor da novela falei Buri eu bati um papo com o Silvio e tal de fazer o show do carrossel tal 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 você vem comigo você ganha também então teve um cara de Recife que chamaria ele contratou 10 shows cada show 200 mil só ali já pumba fiz 4 shows arrebentou o pessoal do SBT que é outra galera que eu não vou citar nomes ficaram meio pé da vida e pediram pra eu parar e eu voltei no Silvio falei Silvio eles estão pegando meu pé pra eu parar ele falou não não vai fazendo mas não fala que sou eu porra vai fazer mas não fala que sou eu meu irmão passa nesse intervalo aí tinha uma pessoa um terceiro que tava vendendo show que fazia de sócio com o Liminha e usava o nome do Liminha em vez de não podia vender o carrossel poderia vender a caravana do Liminha que era o CNPJ dele e a pessoa fazia de má fé então a gente chegava na cidade tinha um outdoor lá o carrossel em vez de falar a caravana do Liminha então isso aí gerou e o pessoal venceu porque não podia usar o nome eu não podia usar o nome e como eu era muito recém chegada na parada eu tinha meses que tava namorando com o Liminha eu não tinha autonomia como esposa como namorada eu tinha que falar pô você tá louco então eu tinha que ter muito pé no chão pra poder falar com ele imagina sua ação acabei de chegar tem essa garota eu tô chegando agora colocando e por que o prejuízo de dois milhões o que que aconteceu porque esses shows que foram vendidos nós vendemos mais de 15 shows tanto é que você põe no YouTube aí tem quatro cidades que a gente parava ele pagava muito bem o cachê das crianças eu pagava com a criança que ganhava menos e ganhava 20 mil 20 mil e ele às vezes no final do show no final do show que todo mundo recebia o cachê certinho no final do show foi uma das coisas que eu falei pro Silvio ele chegava e falava assim Fernanda eu não recebi nem um real hoje é eu falei Silvio eu prefiro pagar as crianças direitinho eu não quero amanhã ou depois eu estar com o carro zero aqui na porta e falar que eu tô sacaneando tanto é que os pais das crianças me adoram teve pai que comprou casa ele me recebe e fez tudo direitinho só que quando ele estava no palco eu estava nos bastidores e ele falou assim fica de olho pra mim quando eu estiver lá no palco dá uma olhada aqui atrás pra ver o que tá acontecendo porque tá muito estranho eu chego no hotel não recebo um real tá estranho a conta não batia aí foi quando eu peguei quando eu peguei e aí foi foi afunilando 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 que uma hora a diretoria do SBT falou assim meu chegou no Silvio falou Silvio tá prejudicando porque tem a Televisa tem não sei o que lá papapá e o Silvio me chamou falou Liminhar é melhor parar pra não dar problema entendeu eles queriam te afundar queriam que eu te mandasse embora mas eu não vou fazer isso com você então para só que eu já tinha vendido 18 shows já tinha recebido a grana já tinha dado ele não empresário já tinha gastado já aí eu tive que pagar pagar todo mundo ele não recebeu e o cara foi embora que prejuízo do cara o cara pegou o dinheiro e sumiu dois milhões e esse cara sumiu nunca mais ninguém viu a gente viu uma vez só e acabou deixa quieto e você deu uma tacada de mestre né bicho porque porra era um show maravilhoso as crianças adoravam o cara arrebentava ó Brasília coloquei 12 mil pessoas eu imagino carroceira é Goiânia como é que era o show você levava eu entrava abritura abria e aí agora vem as crianças mais amadas do Brasil tal tinha um um musical antes um VTzinho tal aí começava a entrar os artistas aí entrava Lívia Lívia Andrade o que era a professorinha a outra professora o Iudi cantava o tema da novela dançava era um show muito bacana bem dirigidinho produzido bonitinho e terminava com o Cirilo e a Larissa Manoela pequenininha é o Cirilo cantava a música dele e a Larissa cantava beijo 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 beijinho beijão e onde o Cirilo mora hoje a casa foi você que deu pra ele não, não dei ele conseguiu comprar com o trabalho dele que eu vendi a mãe dele que fala até hoje a primeira casa que eu tenho é fogo né vai ter muita gente do mal também no meio sabe o que eu acho engraçado que eles deveriam a diretoria deveria chegar assim e falar assim pô já que você quer fazer e é sério o negócio e tem o aval do mestre da comunicação vamos acoplar você aqui tem que ser feito dessa maneira porque quando me chamaram por uma reunião disseram assim meu, você tá ferrando o nome do SBT que não sei o que lá papapá que a gente tem uma ideia de trazer um cenário do Japão tava numa mesa assim grandona eu falei assim mas as pessoas que estão comprando ingresso eles não querem nada disso eles só querem ver o Cirilo Kokimoto a Larissa Manoela se tiver lá numa bola num carrinho eles vão curtir eles querem ver o artista não querem ver o cenário é verdade eles queriam fazer uma coisa tanto é que não deu certo porque eles tentaram fazer não conseguiram e tá até hoje parado e é uma coisa que pô o público sente Chiquititas Carrossel Carinha de Anjo a criança não tem um ídolo tanto é que o Patati Patata tá milionário porque só tem ele no mercado foi a maior audiência do SBT dessa turma toda de mim você que tá por dentro de todos os programas mudou muito depois que a internet entrou no mundo né porque antigamente eu lembro que quando eu fazia o Gugu o Domingo Legal a Corrida Maluca que era um quadro dele dava 27 pontos quando você fazia show de calor era 32 38 quando dava 30 o Silvio chamava o Vanderlei Vila Nova pra dar esporro o que que tá acontecendo no dia que eu joguei ovo nele e todo mundo meu irmão deu 40 pontos 40 pontos hoje em dia agora quando isso hoje em dia dá 7 hoje em dia você pega o Siqueira ele é ídolo na rede TV e ele dá 2 pontos é verdade você entendeu aí você pega o Luciano Huck dá 15 pontos pô 15 pontos aí o cara era mandado embora eu lembro que o Corrida Maluca saiu do ar com o Gugu porque tava dando 22 pontos você entendeu teve uma época que o Gugu ganhava muito da Globo o Gugu ganhava da Globo no Domingo Legal ganhava do Faustão ganhava do Faustão eu me lembro disso aí ele ficou 3 anos direto ganhando mas todo dia todo dia quando não ganhava empatava e já era briga eu lembro eu lembro isso aí e quem foram os artistas mais conhecidos que foram no Gugu no Viva Noite no Domingo Legal conhecidos conhecidos assim foi o Ruli Igrejas Rui Igrejas Rick Martin Riqui Martin Menudo o Gugu Laura Paulzini o Gugu era um cara que era querido então tinha um esquema muito forte ele ia na casa dos caras o Ruli Igrejas cantava assim e ficava com gente aqui batendo papo e tal e falando abraçando então assim é uma época ouro na televisão naquela época você pegava uma garotinha e ela dançava na boquinha da garrafa e vai ralando na boquinha era normal todo mundo parava pra ver aquilo aí a coisa foi mudando foi mudando até pra vocês que são humoristas o negócio é complicado que vocês não podem nem fazer uma piada e a gente sempre brincou um com o outro você entendeu nada de humilhar a pessoa claro que você não pode humilhar alguém não tem nada a ver você falar uma coisa que não tem nada sabia que o Liminha foi o passarinho do Gugu? eu sei porque o Gugu era tudo tu era o passarinho? era o passarinho aí eu tava com o Juninho Bill era no aí ó viva a noite aí eu tava com o Juninho Bill pequenininho isso foi no 1982 83 viva a noite viva a noite aí ó passarei meio doido era uma festa cara e essa fantasia aí olha que engraçado a gente saia pra fazer shows eu e o Gugu eu era de passarinho o Gugu Liberato olha lá apareceu o Juninho Bill o Juninho Bill é o Trim da Alegria ele tá trabalhando com o Danilo não tá? ele já saiu quem eram os personagens do Trim da Alegria? era o Juninho Bill Amanda Amanda Juninho Bill e o Luciano a Simonia era Balão Mágico a Simonia era Balão Mágico da Globo é e a gente saia pra fazer eventos aí a Mariette e a Rose a Rose que virou esposa do Gugu que você apresentou eu que apresentei caramba eu passei mal passei mal no hospital no domingo legal uma vez ao vivo e eu falei nossa saí na faltando um bloco pra terminar falei Gugu minha garganta tá fechando tal eu vou eu vou no médico ele falou não vai 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 peguei fui na moca chamou a SEMA aí eu cheguei lá aí já me conhecia eu já era o Liminha já tal aí a mulher nossa tem uma pessoa que faz questão de te atender você aguarda um pouquinho eu falei legal aí veio a Rose doutora Rose Miriam aí eu peguei e eu não lembrei dela ela oi Liminha oi tudo bem você não tá lembrado de mim eu falei na boleto de branco lá eu falei assim a Rose que fazia caravana com você telemoça era eu a Mariette eu pô Rose ela exame e falou você vai ter que ficar internado dois dias porque você tá com pus não sei o que lá papapá falei tá bom fiquei lá na moca internado isso foi no domingo segunda ela me liberou terça-feira na quinta eu fui fazer o sabadão sertanejo aí cheguei no camarim cheguei pro Gugu falei ele falou meu como é que você tá eu falei meu fiquei internado fiquei mal pra caramba e antes de ir embora quando ela foi me dar alta ela falou assim Liminha eu fiz uma cartinha você leva pro Augusto eu falei assim claro ela falou se você quiser ler pode ler não tem problema eu falei não, não, não é pra ele eu entrego pra ele ela falou não, manda assim que eu gosto muito dele aí chegou na quinta-feira eu fui gravar peguei e dei pro Gugu no camarim ali do estúdio 3 ali onde a gente fica entrei assim aí ele leu assim abriu eu falei sabe quem me atendeu ele quem? a Rose eu falei a Rose Miriam ah, não ela tá onde? eu falei ela tava lá na moca ela atendendo no tal, tal ele falou e ela mandou uma cartinha ele abriu a carta e leu assim na minha frente aí ele deu risada assim falou assim vou marcar pra jantar com ela e tal guardou a carta e depois de uma semana ele chegou pra mim dentro do camarim e falou assim adivinha com quem eu fui jantar ontem eu nem lembrava falei jantar ele falou com a Rose lembra da Rose falei lembro acho que eu vou namorar com ela eu falei sério Gugu sério aí depois outro dia ele falou assim falou assim ela vai ser a mãe dos meus filhos ele falou isso vai ser a mãe dos meus filhos e foi isso é tudo verdade falando em mãe dos filhos como é que tá essa história da família os filhos separados da mãe a mãe separada dos filhos cara eu vou te falar você que conheceu um pouco eu fui até na casa da mãe do Gugu né amor nós somos na casa da mãe do Gugu semana retrasada ela não estava eu queria muito dar um abraço nela porque eu adoro a família Liberato adoro todos eu não tenho eu não tenho nem como te dar essa resposta porque eu não sei porque a gente só sabe o que falam entendeu você ficou chocado com essa história porque porque o Gugu ele tem uma história tão bonita e infelizmente pegado as coisas não tem nada a ver pra falar do artista entendeu que ele foi do cara que ele representou da pessoa que ele é deixa a imagem bonita tem nada a ver falta de respeito falta de respeito falta de tudo muitas coisas que ele nem falava durante a vida depois que morre deixa ele só apareceu um monte de coisa então não tem nada a ver eu nem me ligam pra pedir opinião porque eu não dou e tá certinho ele sabe de tudo mas não vai falar não falo e pra mim o Gugu é esse cara que eu conto pra você de verdade e eu tenho certeza quando ele está agora ele te deu um carro como é que foi essa história então ele chegou no camarim tava ele, o Homero e o Magrão aí eu entrei e tal ele falou assim nós temos que fazer Homero um quadro que as pessoas ganham um sonho de consumo mas não é um sonho que a pessoa quer ganhar pra pagar uma conta ah eu preciso de 100 mil pra pagar a prestação da minha casa sonho de consumo exemplo Homero fala um sonho de consumo aí o Homero fazer uma viagem de navio é quanto custa ah tanto você Magrão ah eu queria um sei lá um relógio Rolex e tal é um sonho de consumo você e ele minha falei assim ah eu queria um Mitsubishi um que naquela época tava na moda lembra os catinguelê da vida cantavam aí ele falou ele falou Mitsubishi que cor eu falei ah eu queria um preto vermelho ele falou assim só você mesmo mas é caro isso falei ah um desse hoje custa 60 mil ah mas ele até brincou ele falou ah isso a Telecena te paga falei paga nada é difícil pra caramba ele falou quanto você tem eu falei tenho 10 mil ele falou sério quanto custa aí eu falei 50 mil ele pegou e falou assim caramba é difícil mesmo mas tá vendo Homero é isso que a gente quer sonho de consumo isso era domingo quando foi terça-feira morava ali perto do teatro o cara chega lá e bate na porta ah eu queria falar com o Liminha quem é o Niltinho o Niltinho era o secretário dele Niltinho eu nem lembrei falei que Niltinho o secretário do Gugu eu falei pô peraí atendi o falei oi Niltinho é o que que foi não desce aí eu preciso te falar um negócio com você aí eu falei legal desci na portaria eu falei sobe aqui ele falou não não desce aqui que é rápido eu preciso falar com você aí desci um envelope uns 50 mil reais dentro tá brincando chegou e falou assim ó toma aqui o loirinho que a gente brincava chamava de loirinho o loirinho falou que quer você com o carro quinta-feira se vira falou que é seu sonho de consumo saí dali na hora e fui lá buscar o carro bicho tá brincando é aí levei o carro ele deu uma volta no carro lá na eu acho que eu me lembro desse carro lá na Taliba Leonel entrou no carro era preto era preto entrou no carro fui até lá embaixo te deu uma volta lá no Domão Vilares fui até lá junto com o telhado atrás ele com o carro dele atrás ele foi andando assim tal falou nossa mas é muito baixinho como é que você consegue dirigir com isso aqui falei ah mas eu gosto se você gosta você merece tá é seu te deu de presente te deu de presente o Gugu é um dos artistas que eu assim de todos os artistas né Niminha nunca fui de babá ovo de artista não mas o Gugu eu sempre tive vontade muito grande de conhecê-lo agora eu fiquei muito preocupada quando ele faleceu porque o Niminha chorou muito tempo qual do pintinho amarelinho faleceu ah mas o Niminha e ele foi muito amigo ele foi muito amigo muita muita história e isso acontece nós na televisão no caso a gente vive mais com essa turma do que com a nossa própria família sim então ali o trabalho do Niminha é um trabalho muito importante porque o Niminha tá ali do colado no Silvio Santos e tá dando a dica pro Silvio Santos o que que tá acontecendo e pro Gugu também o diretor de palco é uma coisa muito importante sim que eu faço hoje com as filhas do Silvio entendeu é o cara tá perdido ali são 12 horas porque o apresentador ele tem que falar se comunicar um monte de coisa ele tem uma sequência se ele errar erra cai todo mundo derruba todo mundo não e é uma função hoje você tá com a Patrícia lá você tá tô com a Patrícia ela tá e tá indo bem o programa ela tá indo super bem cara a Patrícia vai ser uma ela leva jeito ela vai ser uma grande apresentadora viu já é mas ela vai ser top de linha mesmo porque ela cada vez tá se soltando mais tanto no Roda Roda como no Vem Pra Cá e agora no programa do papai dela também ela tá se meu hoje mesmo nós gravamos falei Patrícia tá sensacional não tem o que falar a gente vai pra ilha de edição não tem nem o que fazer muito me diz uma coisa as filhas cada uma hoje tem um posto tem a Renatinha cuida da empresa junto com a Dani né a Beirute a Renatinha pequenininha Renatinha pequenininha tudo pequenininha ela encontrei quando eu tinha no aeroporto ela é um barato né ela é gente boa humilde demais todas elas foram estudar lá fora né todas elas foram estudar lá fora aí a Renatinha ela hoje ela cuida da da Hold da Hold é junto com a Daniela Beirute junto com a Daniela com a filhota dele a Silvinha faz o programa infantil Bom Dia Companhia a Rebeca tava fazendo roda a roda agora ela tá com o Pato que o Pato tá lá tá jogando em Orlando então pra ele pra ficar junto a Rebeca casou com o Pato casou com o Pato e ela tá morando em Orlando tá em Orlando tá mas acho que volta o ano que vem pra da continuidade a Daniela e a Patrícia tá fazendo os programas a Cíntia cuida também da carreira do filho e é uma das é uma das coordenadoras do SBT ali que também a Cíntia também tá envolvida tá a Cíntia tá super envolvida também e o Tiago Abravanel não vai pegar um programa lá fazer um programa porque ele é tão talentoso muito talento muito talento ele é maravilhoso ele tá na Globo voltou tem contrato ele tá fazendo ele sempre ele dá um jeito lá ele tá super bem ele é um grande artista eu fiz um show com ele fiz um show com ele ele é um talento talento desde pequenininho muito bom muito talento ó Gislane Leite já estamos quase terminando já estamos terminando Carioca Fluminense fala da treta do Portioli com o Goiabinha eu nem sabia que teve treta mas teve? Portioli? não sei eu também não sei Portioli é uma gente boa com o Goiabinha? não Goiabinha não existiu isso? eu nem sei se existiu treta Carioca Fluminense eu nem sei precisamos nos informar disso beijo Goiabinha Goiabinha é gente boa também cara humilde cara bacana tem muitas histórias Portioli é irmão traga o Goiabinha traga o Goiabinha tem muita história também com o Gugu tem que trazer o Goiabinha é verdade Goiabinha é legal Goiabinha é legal mesmo porque ele tem muitas histórias o Goiabinha sabe como é que o Goiabinha foi mandado embora do Silvio Santos? foi o seguinte o Silvio o Goiabinha fazia o Topa Tudo por Dinheiro aquelas provas de palco aí um dia ele levou um elefante e o Silvio estava meu mas não vai dar certo não vai dar certo é um elefante pequeno e o Silvio não vai dar certo e o Goiabinha e o Goiabinha assim não nada que você faz dar certo você está me atrapalhando não sei o que lá o que ele vai fazer não é que o elefante você faz um sinal ele não sei o que lá aí ele estava com o Goiabinha estava com uma melancia aqui assim no braço pequeno assim pegou e pôs no chão assim ó o elefante e ele bateu no papo com o Silvio o elefante veio e pisou na melancia a melancia se estourou caiu tudo na cara do Silvio na roupa meu irmão o Silvio ficou o pé da vida ele falou some daqui esse elefante cara aí botou ele embora some daqui vai trabalhar só com o Bumbu resumindo se o Goiabinha tivesse levado uma goiabinha o elefante não fazia esse chão levou a melancia a melancia a Dani Fernandes ela pergunta como que é trabalhar com as filhas do Silvio Santos e qual que é o temperamento delas olha a Patrícia ela tem o mesmo jeito do Silvio cara a mesma postura a mesma postura o mesmo jeito meu parece que você está com o Silvio ela está seguindo os passos mas é igual às vezes eu até brinco com ela tá bom Silvio ela dá risada porque às vezes ela fala por exemplo eu gravei roda roda com ela ontem e na hora de ler os negocinhos ela pede uma ajuda para mim Liminha vê se você está certo aqui eu falei não está errado sei lá copo ela olhou e eu guardei no banheiro não não me dá aqui que eu quero ver mesmo se eu estou errado eu falei valeu Silvio eu tomo e agora e ela vigia para mim o Liminha eita já tem um espiando eu falo com ela direto você acha que o Liminha ainda tem tempo tem vou ligar para a Patrícia para fazer liga para a Patrícia está doido liga para a Patrícia está dormindo não é hora 10 o Caio você acha que o Liminha ainda tem gás para fazer alguma coisa para pular seco de alguma coisa o Liminha já era não eu não quero isso Liminha já Liminha é apaixonado o Liminha é apaixonado o Liminha é de 4 o brother o que eu vou ganhar atraindo uma mulher dessa tem que ser muito idiota com certeza porque se eu mulher inteligente uma doutora duas faculdades parceira sua parceira ganha dinheiro fazendo o trabalho dela não precisa de nada meu meu está comigo por carinho e amor o que eu vou querer sacanear mas ela falou que quer transar contigo todo dia ela falou que não é isso então mas aí acho que é matar todo dia ela falou eu quero transar com ele todo dia e ele não quer transar comigo todo dia tem que comprar aquele melzinho ela quer transar todo dia no mesmo lugarzinho que tem lá no quarto e eu sempre quero mudar vamos transar naquele quarto naquele outro é isso Fernanda se defenda Fernanda está meio difícil estação olha só tem mais última pergunta ali dos internautas é o Caio nossa esse sobrenome é o Caio é o dono do Google ele pede para o Liminha comentar sobre a cantora sertaneja que queria fazer top less lá no final do teletom desse ano foi muito engraçado ela fez de tudo para eu fiz você fez de tudo para impedir ela foi engraçado foi a Simone Simária teve isso a Simária ela falou que se nós alcançássemos a meta que ela ia tirar os seios e aquilo preocupou porque o programa até ao vivo e a gente nunca sabe cabeça do artista eu falei meu vai que essa maluca e bateu a meta agora chegou a minha hora aí eu tirei minha jaqueta e joguei em cima dos seios dela eu falei o que mas ela não tirou não mas vai saber o Silvio Santos matava nós Fernando não querendo botar fogo no parquinho a pilha mas na hora que o Liminha foi jogar o casaco em cima dela você não acha que o Liminha deu uma olhadinha no seio da semana não querendo jogar fogo no parquinho deu nada a cara do Liminha a cara do Liminha levantada bem aqui tem bagagem pra caramba o Fernando ai pai para você já tinha encontrado alguém mais apaixonado na tua vida do que esse cara por você fala sério agora bicho você teve um relacionamento você foi casar sei lá enfim sim porra você encontrou alguém na tua vida que fosse um cara mais apaixonado não porque o Liminha quando fala de você os olhos dele brilham é acende a luz é amigo pra caramba né não agora eu tô falando eu tô falando eu conheço o Liminha você viu a nossa história aqui eu conheço o Liminha eu vi o Liminha toda a trajetória dele com ex-mulher com mãe do filho com não sei o que mas eu nunca vi essa paixão que ele tem por você pelas outras pessoas que vai passar a vida dele mas o malandro foi uma coisa tô falando na boa não mas é uma coisa bem maluca assim quando nós nos conhecemos no primeiro dia a gente deu choque é sério ela tomou um choque sério é mesmo um choque o que que é isso é coisa da é uma coisa que acontece que a gente não explica não é uma coisa louca ele tava com o raso de pilha na mão deu choque mas não foi sério não é sério tipo eu tinha eu mesmo eu acho que eu era culpada tipo eu não queria envolver eu achava que não tinha nada a ver eu e ele não tinha fisicamente era um preconceito meu mesmo falava que não tem nada a ver pô 20 anos a diferença de idade e fora as coisas que ela ouve né malandragem eu ouço tanta coisa o que ela sofre com isso com o preconceito das pessoas as pessoas acham que ela tá comigo com o de dinheiro como que um cara que eu sou mais velho que ela há dois anos como que um cara há dois anos mais velho que isso é inveja mas assim o Limea tá 20 anos mais velho que você o Limea 20 o Limea tá quanto não eu tô com 40 40 mesmo a Limea tá garoto mas isso é inveja ele me conheceu com 20 e poucos anos né Limea o pessoal acha que o Limea tem muito dinheiro por causa desse escudo no boné telecena o Limea é dono da telecena é por causa do Silvio eu acho que a ligação é muito forte as pessoas é igual todo mundo acha que trabalhou em televisão é milionário mas eu vou te falar uma coisa mas eu acho que agora falando sério o legal assim é que dá pra gente sentar eu assim administro a vida dele a carreira dele eu tomo conta da carreira dele mesmo além de ser dentista além de ser empresária que eu tenho meus negócios também mas assim o conselho eu vejo o Limea como empreendedor e muitas das pessoas vê ele como assim brincalhão que ele tem que é um cara que ah meio doidão tipo igual você assim né malandro mas eu vejo você vejo o Limea um cara pô um cara que tá no mercado muito tempo sustentando ainda na mídia você tem muito respeito porque isso aí tem que ter um jogo de cintura tem que ser um jogo de cintura nossa demais qual empreendedor que se consegue depois de uma pandemia o empresário se manter e ele tem umas visões muito legais tipo e a gente senta junto a gente escreve junto e eu falo coloca isso em prática aí ele fala não posso aí ele tem um pouquinho de medo aí ele fala não posso eu falo vai sim então tipo assim essa parceria nossa parceria é muito ligada independente de companheiro de esposo de marido a gente se discute como empresário e na hora que a gente se discute eu falo agora acabou agora aqui eu sou esposa tá bom aí a gente morre assunto a gente não briga mas quando a gente briga a gente quebra o pau aquele dia aí acabou passou duas horas morreu tá agora vamos voltar não misturam né não misturam então a gente consegue ter essa ligação graças a Deus e vocês como é que é o dia a dia de vocês vocês hoje moram em Belo Horizonte agora eu tô morando agora em São Paulo eu tava em Belo Horizonte aí eu vou pra BH porque eu tenho meu filho fica lá minha família tá lá então é quando tem um final de semana a gente vai pra fazenda passa uns dias na fazenda volta você tem uma fazenda lá em Belo Horizonte? meu pai meu pai uns gadinhos né eu achei até de olho meu gato meu gato meu gato os gadinhos bom os gadinhos os gadinhos mineiro é danado eles escondem o olho quando você vai ver quando ela abriu a porta da Esperança eu falei nossa eu entrei eu ganhei na televisão eu pensei que eu que ia dar o bote né Nimi eu vou te dar a oportunidade de você poder fazer uma declaração pra tua mulher agora e mostrar pra gente porque que esta mulher é diferente foi diferente de todas que você já teve e hoje você tá 12 anos essa é sua chance você hoje tá 12 anos com essa mulher eu vou te dar a oportunidade que vai ficar gravado eternamente que o nosso programa fica no Youtube vai ficar pra sempre o que que esta mulher tem de diferente de tudo que você já viu pra ser essa pessoa apaixonada com a palavra senhor Liria então claro na verdade eu nem lembro que existia o passado na minha frente depois que eu encontrei a Fernanda a Fernanda ela veio pra preencher um vácuo um vazio que tinha no meu coração que eu não conseguia e eu pedia pra que Deus me desse esse presente de ter a sorte de ter uma mulher na qual eu tenho aqui do meu lado é uma garota que me dá essa juventude dela pra mim que me ensina como enfrentar o dia a dia enfrentar os problemas como sair como levantar tá sempre com ânimo sempre me dizendo não bicho você não pode ficar assim você tem que ser dessa maneira me corrigindo e colocando em mim me tornando um homem diferente se hoje eu sou um cara respeitado dentro da própria empresa que eu trabalho eu adquiri porque não foi fácil nesses longos anos que ela ficou ali plantando 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 e eu comecei a colher então essa colheita toda tem que ser colheita tem que ser feita a dois eu não posso colher o fruto de uma árvore que tá dando fruto sozinho então eu divido muito isso com ela eu acho que isso é o que fortalece é o que torna a gente um casal legal um casal bacana e o respeito eu acho que não tem seria uma eu seria um um cara falso com o próprio Deus que eu sigo com a própria palavra que eu sigo fazendo uma coisa que não ia que eu ia olhar no espelho e falar assim cara eu fui um covarde porque com você Deus eu falo uma coisa e tô agindo de outra maneira então eu acho que isso fortalece muita gente e eu te amo de verdade você sabe disso e vou te amar pra sempre dá um beijo 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 todo convidado que vem aqui tem direito a fazer duas perguntas que é o final do nosso programa uma pergunta pra Luiz França e uma pergunta pra Sérgio Malandro você pode perguntar o que você quiser e nós vamos responder o que a gente quiser tá legal uma pergunta pra Luiz França ou uma pergunta pra Sérgio Malandro vou perguntar primeiro pra você Luiz França Luiz França meu querido Luiz França mas não meu amigo você faz stand up há muitos anos nesse tempo que você fez stand up já teve um dia que você foi vaiado não vaiado nunca mas eu já tive público bem difícil assim que eu falei cara ferrou que é tipo você entra aí a primeira piada não entra a segunda não entra e você fala bem assim essa não é a minha noite eu vou vou sair pela gente galera vou ficando por aqui e isso acontece já aconteceu já 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 aconteceu algumas vezes já não foi só uma não porque a gente depende muito o stand up ele depende muito da estrutura stand up ele não pode ser feito em qualquer lugar as pessoas às vezes pensam isso do tipo vamos fazer o stand up no café da manhã na minha empresa não vai funcionar por exemplo você vai fazer o stand up aí você fala de um determinado político não rola uma vaia você vai vamos não sei se pode falar mas eu vou falar do presidente pode chega lá eu sou Bolsonaro aí não rola uma vaia rola um aplauso é o que que acontece quando eu eu não entro muito nesse assunto de política já fiz mas tem um desafio que até o Marano participou esses dias quando acontece isso o que que eu faço eu coloco sempre os dois pontos entendeu tipo quando eu vou fazer por exemplo do Bolsonaro eu faço piada do Lula também eu equilibro e aí eu tenho uma plateia porque eu sei que hoje em dia é muito polêmico é uma linha que a galera não entende muito se você fala de um eles falam que você tá torcendo pro outro e vice-versa entendi então eu falo assim peraí se eu vou fazer piada de um eu vou fazer piada do outro também atende todo mundo bem respondido agora querido Sérgio Malandro fala de mim queria perguntar pra você você é um cara que tem uma história eu vou falar eu vou falar o que milhões de brasileiros milhões de pessoas que estão nos vendo agora eu gostaria de fazer essa pergunta pra você como que um cara que é um talento desde criança um cara que saiu do Rio de Janeiro conquistou um país inteiro tem uma habilidade com microfone sabe se comunicar sabe ser engraçado é um showman e um cara desse não consegue um espaço mais na televisão na televisão? é um programa dele né o programa do Sérgio Malandro você vê o o Mion tem o programa o Luciano Huck e não desmerecendo eles mas pô eu te acho muito melhor do que o Luciano Huck eu te acho muito melhor do que o Marcos Mion é bom são bons eu te acho muito melhor do que o Rodrigo Faro eu vejo você com um talento que poderia em qualquer emissora de televisão estar presente e com audiência porque você tem um público fiel a você então como que o Sérgio Malandro se vê isso te magoa te deixa triste você não estar presente na televisão não de maneira nenhuma até pelo contrário por exemplo a minha vida hoje hoje eu sou uma pessoa muito agradecida pelo tudo que está acontecendo hoje em dia eu acabei de vir agora de uma eu estava em Salvador eu fui fazer um show praticamente um show quer dizer eu fui fazer um me contrataram para fazer um evento agora num grupo uma coisa muito curiosa Luiz eram para nove eram para nove pessoas o presidente do Hortifruti o presidente do Bob's o presidente da Oi o presidente da Construtora para nove pessoas eu sou uma pessoa hoje extremamente feliz dentro do segmento que eu estou seguindo estou fazendo muito show corporativo para as empresas eu estou com a minha cara estampada em todo o Rio de Janeiro que eu acabei de fazer a campanha do Leite de Magnésia Philips eu fui contratado para fazer a campanha da eletricidade para você poupar a eletricidade que estava rodando aí na televisão eu tenho feito shows nos teatros eu faço show em teatros de nove eu tive agora em cartaz do Teatro Clara Nunes fiquei lá dois finais de semana seguidos teatro lotado abarrotado graças a Deus uma porção de gente foi lá me ver eu estou aqui no Babagaio Falante muito feliz aqui com o nosso podcast já ganhamos a segunda placa estou lá com o Ratinho que eu vou lá para me divertir que estou achando o maior barato o show fazer ali aquela paradinha com o Ratinho que eu mato a minha saudade na TV e o que acontece é o seguinte você tem que estar bem com você mesmo por exemplo se você fizer as coisas e você fizer com amor e aquilo está te satisfazendo por exemplo o que eu faço vou começar a rodar meu filme agora na direção do Pedro Antônio e na distribuidora da Autal e na Melodrama produtora que é o Sérgio Malandro que deu certo vou até te chamar para fazer uma uma participação vou começar a filmar agora em abril legal agora é então estou num momento da minha vida que eu acho que é o melhor momento do Sérgio Malandro melhor momento do Sérgio Malandro eu faço o que eu gosto no horário que eu gosto sou uma pessoa completamente independente tenho uma família maravilhosa estou com a minha netinha Eva que é mó barato adoro o lugar onde eu moro que é em São Corrado aí tudo é sua fase né o Malandro agora é claro que por de repente ah eu adoro a televisão se amanhã eu receber um convite por vir fazer um programa aqui tal e esse programa porque hoje em dia o que acontece não adianta você fazer um programa só para fazer fazer um programa só para fazer já tive convite para fazer o programa eu falei bicho isso aí não é minha cara isso aí já ultrapassei já passei sacou isso aí não é o momento agora se amanhã eu tiver um convite para fazer um programa que eu sentisse a tesão em fazer eu faço com o maior prazer eu adoro a televisão na verdade você já está a longo prazo você já está no mercado pensando na juventude você já está lá você passou a fase cada um tem uma fase né e você já está pensando no futuro que é a tecnologia na internet você já está a frente além né além eu estou eu estou fazendo muito você inovando eu posso ser fiel ao meu público por exemplo eu vou fazer programa para criança legal as crianças começaram a crescer viraram universitário eu comecei a fazer show para os universitários lembra que eu falei show para os universitários agora estão querendo casar trinta e poucos anos aí eu estou com o meu stand-up faço o meu stand-up que é um show eu adoro eu me sinto super bem então você tem que fazer o que você gosta eu adoro a televisão se amanhã o Silvio falar pô Serginho vem fazer um programa que eu vou ficar amarradão qualquer um mas tem que ser um programa também que você sabe que você vai fazer aquilo ali com a mão e vai acontecer porque eu nunca entrei para perder eu nunca fiz um programa que eu perdesse todos os programas que eu fiz eu me juntei a pessoas sempre vencedoras que sempre deram certo você sabe disso eu fazia um show de caloros lá com o Silvio Santos ganhei cinco troféus de imprensa lá pô a gente botava para quebrar eu comecei no Povo na TV com o Hilton Franco pô o programa era líder de audiência o show de caloros pô ela dava rebentava eu fiz o Trapalhão na Arca de Noé com o Renato Aragão que ele queria que eu fosse um dos Trapalhões aí eu falei não vou fazer um filme porque pô eu estou aqui no SBT e tal pô aí depois eu me juntei a Xuxa fiz o Lua de Cristal Xuxa e Sérgio Malandro na Lua de Cristal aí me juntei ao Faustão inspetor Faustão e o Malandro então eu sempre me juntei aos melhores e os programas que eu fiz pô eu dei eu dei 19 pontos de audiência na CNT Gazeta na CNT Gazeta com as minhas pegadinhas eu dei 19 pontos de audiência contra o concorrente cinco cinco a Rede Globo estava dando cinco então pô são coisas na vida que a gente faz que a gente não esquece é história na Gazeta eu fazia a festa do malandro dava 15 pontos de audiência 16 14 pontos de audiência eu fiz a Casa dos Desesperados pô dava a puta de uma audiência era coisa de maluco então por exemplo se amanhã eu tiver um convite para fazer um programa pô eu adoro televisão porque é o seguinte o ator o ator ele tem que fazer teatro porque teatro é raiz e depois ele tem que fazer televisão para poder ganhar dinheiro laboratório e o merecimento é poder fazer filme o cinema saca parado o ator ele tem que fazer teatro depois para ele se manter para ele poder ganhar dinheiro ele tem que fazer televisão que é para ter a fama para ir junto e o merecimento dele é fazer um filme eu já fiz tudo isso eu já fiz teatro eu comecei no teatro aí eu fiz televisão fiz cinema e estou aí fazendo ainda tudo vou fazer meu filme bacana respondeu legal o sucesso é o complemento o sucesso é o complemento do seu trabalho e o importante é você ser feliz feliz tudo bem agora filosoficamente falando Serginho Malandro agora para encerrar entendeu se Deus aparecesse para você Deus e falasse assim Serginho Serginho fala você é um cara iluminado você é uma pessoa que eu sempre fiquei te olhando como ser iluminado e eu vou te dar uma oportunidade de você trazer de novo para seu convívio três pessoas três uma família um amigo e um artista me conta quem que você traria para viver novamente com nós aqui uma família essa é boa a pergunta agora pegou isso aí tem que botar para a gente aqui da minha família só um da minha família com certeza sua mãe né a mamãe está viva não seria meu pai seu papai seria meu pai que me deu a vida e que eu perdi ele com 11 anos meu pai tinha 45 anos nossa novinho nos deixou e eu tinha 11 anos e eu era o melhor amigo do meu pai era meu melhor amigo era teu parceirão porque quando meu irmão nasceu o meu avô ele pegou meu irmão e falou tanto que meu irmão era Botafogo meu avô era Botafogo quando eu nasci meu pai falou esse vai ser meu aí meu pai era Fluminense jogava no Fluminense aí eu fui ser Fluminense meu pai me ensinou a jogar bola eu era um craque eu jogava futebol era porra no meu colégio era bom eu era considerado um dos melhores do colégio os melhores do clube joguei pelo Fluminense então eu adorava jogar futebol meu pai era meu herói meu pai quando vi meu pai morto tem imagem você não esquece nunca mais quando eu entrei na parada todo mundo falando que meu pai tinha passado mal que não sei o que aí quando eu entrei não precisava nem me falar nada minha avó tava ali chorando minha mãe e tal meu pai no caixão não entendi nada então você tinha quantos anos? eu tinha 11 anos de idade caramba foi ali que eu comecei que a vida não era tão colorida que a vida às vezes fica nublada nossa então você traria seu pai eu traria meu pai e um amigo que você fala caraca porque que esse amigo foi embora e eu gostava tanto amigo amigo não é parente um amigo que você fala assim poxa vida esse eu traria de volta um amigo que se foi ixi são tantos tantos né Marano mas sempre tem um que é especial é lógico túnel do tempo eu traria eu traria de volta pergunta confusa é porque meu irmão foi embora era como se fosse um amigo mas você eu entendi a pergunta tirando o irmão o irmão seria junto da família eu traria uma uma pessoa que eu gostava muito e que foi um grande brother que foi o Marcelo Bergg Marcelo Bergg foi um acho que a nossa do ou eu traria o nosso mestre também Carson Grace que era o nosso professor nosso mestre Carson Grace traria ele de volta eu acho que eu traria e um ídolo um ídolo um artista ídolo e você fala assim porque que esse cara foi embora eu queria tanto que ele tivesse até hoje aqui eu iria no show dele e gastava o dinheiro que fosse eu acho que eu sei eu acho que eu sei artista internacional um artista um mito eu acho não por exemplo a pergunta é o seguinte boa pergunta se for se for para em termos de show por exemplo um cara que eu lamento que eu nunca vi um show foi do Elvis Presse eu adoraria ter ido ver o show do Elvis Presse sacou porque eu gostava muito do Elvis Presse não era fã do Elvis Presse não era admirar o talento mas eu adorava as músicas do Elvis Presse o Liminha sabe disso que a gente botava a música do Elvis Presse romântica eu adoraria ter visto o show do Elvis Presse agora alguns artistas que se foram o nosso querido Paulo Gustavo que eu conheci se eu pudesse trazê-lo de volta eu estava fazendo o show no teatro eu fazia as 11 ele fazia as 9 então eu conheci bem o Paulinho entendeu então eu senti muito a perda dele por ter convivido com ele durante 8 meses eu convivia com ele durante 8 meses porque eu estava em cartaz 8 meses e eu chegava no teatro 15 para as 11 ele estava indo embora 15 para as 11 que acabava o show então são vários daqui por exemplo o Timai eu conheci o Timai eu queria te conhecer Timai 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 o Vando o Vando o Vando eu conheci o Vando quer ver um cara que eu gostava muito o Gerri Adriani ah eu também teve com a gente Gerri Adriani era um amor 10 dias antes viajamos juntos o cara do bem já perdeu muita gente bacana é uma pergunta muito interessante que você fez uma pergunta muito difícil de responder é difícil porque você tem várias opções é difícil Serginho já estamos juntos eu agradeço a Deus de estar essa noite aqui junto de você que é um ser humano que eu admiro de verdade eu tenho certeza você pode ter certeza que aqui você tem um cara que por onde eu estiver na minha vida eu serei grato a você por tudo pela amizade pela fidelidade pelo ser humano que você é peço a Deus que te ilumine muito você e toda a sua família que eu tenho um carinho muito especial por todos ali e você sabe disso que Deus te abençoe muito muito obrigado e França muito obrigado pelo convite também e eu estou aqui do lado da minha esposa obrigada eu agradeço muito você sabe que você vai morar sempre no meu coração você sabe que o quanto eu também te amo e a nossa história é longa a nossa história é muito bonita e hoje eu estou muito orgulhoso de você da posição que você tem hoje no SBT porque quando eu vi você lá na frente da câmera sempre a gente vê o Liminha atrás da câmera ali como diretor de palco que é uma coisa muito importante mas quando eu vi ele apresentando eu fiquei muito feliz porque eu falei porra bicho ele sempre buscou entendeu prosperar ele sempre buscou crescer e eu sempre falo isso pra ele eu nunca vou deixar ninguém mais te humilhar ele já passou por muitas coisas e muita humilhação eu falei assim olha a partir do momento que eu estou na sua vida enquanto eu estiver na sua vida ao seu lado eu não vou deixar ninguém te humilhar é isso aí e manda ele parar de dar susto na gente porque uma vez ele sofreu um acidente porra aquele acidente foi com quem paralisia facial eu tive uma paralisia de Bel não mas não foi aquele acidente de carro da Lívia ali foi com a Lívia eu me lembro eu vou dirigir comprando a maluca daquela lá no volante ela que estava dirigindo não era ela ela tirou a mão do volante ela falou acho que vai bater mas aí já é cria do malandro o volante fez isso esse cara quase matou de infância meu irmão porque a notícia veio esse pô meu irmão bateu o carro capotou sete vezes uma sensação horrível você capotou sete vezes sete vezes que ele fez assim e depois desceu e parou no meio da pista se vier um caminhão com tudo já era nós íamos fazer um evento olha que coisa engraçada nós íamos fazer a gente fazia as lojas a gente fazia as visitas nas lojas do baú eu, ela e Luiz Ricardo e a gente ia para São José do Rio Preto nós chegamos no aeroporto entramos para embarcar tinha uma galera que conheceu a gente começou a tirar foto e pedia autógrafo e nós aqui tum 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 eu ainda larguei assim fui olhar falei assim por favor estava aqui a aeronave ali falamos assim o voo para São José do Rio Preto o cara falou acabou de sair como assim acabou de sair e a gente tinha que inaugurar a loja meio dia e era oito horas da manhã aí nós falamos meu e agora a Lívia falou meu seu carro está onde eu falei meu carro está em casa não está aqui eu estou com o meu aqui o meu tem os dois carros o meu estava no aeroporto dela também ela falou o meu tem sem parar vamos no meu falei beleza ela saiu não parou mesmo chegamos no meio da estrada parou mesmo chegamos no meio da estrada lá para o lado de Limeira ela parou no posto e ela falou vou encher o tanque encher o tanque aí ela pegou a Lívia é meio maluca né bicho ela pegou o barro e jogou na placa eu falei o que você está fazendo meu ela falou não nós vamos descer o cacete que é isso está louca está louca nós vamos descer para chegar rápido você foi nisso eu peguei falei assim você quer comer alguma coisa eu vou lá comprar comprei uma coxinha comprei uma esfirra um guaraná uma coca cola eu só fiz isso aqui e ela pegou a estrada eu fiz assim eu falei você quer comer alguma coisa ela falou não pus no meu pé assim quando foi olhar para baixo e pus o cinto quando eu fiz assim ela um cara fechou ela ainda bem que você fechou o cinto é cara está brincando você não tem noção que o carro capotou ela pulou fora e o meu cinto não abria ela pulou fora do carro ela conseguiu sair mais rápido do que eu depois que o carro parou é e eu e ela sai sai e o cinto não soltava cara é muito louco isso e eu falei vai explodir porque pô tinha que acabar de pular gasolina mano foi muito doido cara e como é que você saiu tu abriu o cinto aí eu consegui pular e eu pulei eu pulei na janela até hoje eu não sei te explicar como é que eu pulei aquela janelinha o carro deu pt tu chorava pra cacete foi muito louco aí o pessoal começou a conhecer a gente parar agora eu me lembro uma vez que você teve esse probleminha paralisia de bel e a gente atende muita gente que a gente montou explica amor a gente tem um projeto que chama projeto sorriso belo depois que ele teve a paralisia facial ele teve por causa de estresse juntou muita coisa depois que a gente voltou de nova york ele teve um choque térmico que juntou como o tite que estava mal curada vários fatores que deram a paralisia e com isso ele teve internado veio várias pessoas vários fãs pedindo Fernanda dar suporte e gente casal a mulher teve suicidando porque o marido não queria ficar mais com ela vários casos como é que essa doença eu me lembro que entortou toda a minha cara eu fui pra nova york e fiquei com ele andando na neve eu fiquei três dias andando na neve parece que nunca tinha visto mas não foi essa a causa e aí eu cheguei eu acho que foi um choque térmico aí ela que explica porque ela tecnicamente ela entende mais são várias etiologias hoje mesmo ela atendeu três pacientes ela atende aqui em São Paulo atende no Brasil inteiro sobre essa doença tem um monte referência na paralisia facial sou coordenadora da Associação Brasileira de Onotologia o que faz a pessoa ter são várias etiologias tem uns casos que pode ser pelo choque térmico mas não é só esse fator é sempre acomodado com outra coisa o dele foi junto com uma otite mal curada então causou a paralisação do nervo facial porque o nervo facial é o que comanda toda a mímica do rosto que faz a gente sorrir faz o bico ela que atende a gente tá curando entendeu qual é o Instagram lá de vocês arroba projetosorrisobelo com dois L's o projeto é arroba projetosorrisobelo com dois L's tá que é sem fins lucrativos não tem fim lucrativo ah mas tem e do Liminha é arroba Liminha SBT o meu arroba DRA Fernanda Fiuza com Z legal a pessoa fica com o rostinho torto mesmo e ela vai ela se especializou em laser terapia né Bem isso tem vários outros protocolos e o Liminha ficou 100% não eu não fiquei 100% ainda não é não dá demora um tempo né é tipo uma terapia né o meu foi muito muito mesmo foi o grau maior que tem né Bem ele atingiu 90% do nervo facial eles achavam que ia ter que operar ia ter que ir para os Estados Unidos para abrir a cabeça para puxar o nervo e ela entrou e e existe alguma coisa para prevenir disso para que as pessoas não tem prevenção Serginho mas assim no caso dele igual no caso dele e outros casos o Ayrton Senna teve o caso que tem outros casos ele começa com uma fincadinha atrás da orelha né um repuxão aí você já pode ficar em alerta o Marceno teve também não teve uma coisa eu tratei do Marceno você cuidou do Marceno? tratei do Marceno eu me lembro que ele ligou chorando ele estava é flor agora você está bem a flor a flor teve isso também? não a flor não o que você falou? não entendi o que você falou? não não você cuidou do Marceno? o Marceno cuidei daquele rapaz lá de Recife que é o como que ele chama? ai meu Deus o nome dele agora é um apresentador ela cuida de muita gente eu esqueci o nome dele você está de parabéns está de parabéns eu adorei ver o Limea o Limea a gente está sempre já um tempão vamos ver se tu aparece vamos sair vamos porra mas se tiver saudade liga lá no SBT que você vai me ver lá eu estou lá no Ratinho toda segunda-feira eu só conto o Limea no SBT ou em aeroporto eu encontrei várias vezes você nunca está na segunda-feira lá? segunda eu saio cedo vocês começam tarde cara minha folga eu estou para ir lá na Patrícia o pessoal tem até me ligado mas é sempre marca quinta-feira e geralmente por exemplo quinta-feira tem que fazer o programa dela que ela gosta eu já estou lá estou em Floripa que a gente pega as coisas antigas amanhã vou para Floripa amanhã e quinta estou lá no Unesco o Floripa Comedy Club amanhã estaria aí amanhã estaria aí quarta e quinta então pronto vou aproveitar e vender meu show amanhã estarei de manhã no Vem Pra Cá junto com o Gabriel Cartolano e Patrícia Bravanel e à tarde eu estarei com a Patrícia Bravanel gravadora do programa Silvio Santos e à noite estarei com a minha mulher não, não, não em janeiro você está em Recife fazendo os eventos lá em Recife legal e que mais? mas fazendo o evento é bom fala divulga porque de repente eu faço uma palestra palestra é palestra ele faz abertura de shows faz abertura de lojas né Liminha e presença VIP presença VIP você que vende ele você que vende também quando precisa mas tem o escritório Liminha se vira dos 30 tem o escritório faz uma palestra vou te dar uma dica faz uma palestra contando a sua história dentro da emissora a gente já faz já faz ele faz uma palestra a gente faz pra faculdade isso é legal demais ele conta os bastidores né e o pessoal de comunicação como você você é na vida aquilo que você quer depende apenas de você sempre siga a sua intuição sempre vá na humildade porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho com certeza mas ninguém chega também lá sem alguém te ajudar e você sendo humilde porque por mais ruim que a pessoa seja e você mostrando a sua humildade o coração vai amolecer e você vai passar por aquele obstáculo e lá um dia você vai estar e a novidade também porque ele também vai fazer um filme eita vai fazer um filme pois é estamos aí num projeto legal contando a história do Liminha primeira mão legal todo mundo conhece e o livro também que eu estou lançando um livro contando sobre a TV sobre os bastidores como é que é ser um diretor de palco para quem está fazendo como é a escola que é trabalhar ao lado do Silvio que é um você trabalhou só com eu trabalhei com fera para finalizar qual foi o maior momento da televisão em que você presenciou de todos esses programas que você fez de todos esses programas que você foi você fala assim esse para mim foi o melhor momento da televisão não é o melhor tem vários momentos na televisão o momento que marcou que marcou na televisão infelizmente não foi um momento legal foi um dia você até estava depois eu te conto a história eu estava ainda não era Liminha assim conhecido e eu estava no palco na Taliba Leonel o Wagner Mons estava sentado no júri e o Flávio Cavalcanti passou mal e ele faleceu praticamente naquele dia ele passou muito mal saiu numa cadeira de roda e eu estava do lado da filha dele que chamava Fernanda e ela olhando assim aquela correria foi para comercial ele disse nossa comercial por favor e ele começou a passar mal tirar a roupa e aquilo marcou muito na minha cabeça que eu estava começando também na televisão e o Wagner Mons pegou o microfone e seguiu e depois ele faleceu depois de três dias e nós fomos até no velório dele eu, você e o Wagner Mons e aconteceu um episódio no dia no velório também que marcou muito para mim que a gente estava no caixão vendo ele não sei se você lembra disso a gente estava vendo ele daqui a pouco nós estamos batendo papo saíram com o caixão correndo que ele começou a espumar sangue não sei o que lá você lembra disso? eu acho que eu me lembro de hoje a gente estava até brincando contando sei lá lembrando as coisas boas e aí nunca mais esqueci então é um momento assim os momentos alegres a televisão ela não tem rotina cada dia é uma história e isso que é bom da televisão a gente que trabalha em televisão você não tem como programar falar amanhã eu vou chegar lá vou fazer isso 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 porque muda tudo muda mesmo que seja gravado amanhã o cara vai o cara não é ah vai o Sérgio Malandro aí ele ligou que não pode vai você aí depois já é outra história aí a pessoa entra vai dar tudo certo aí dá tudo errado às vezes você fala vai dar tudo errado deu tudo certo então a televisão ela não tem rotina você vive numa uma paranoia na vida que quando você desliga você faz não é verdade Malandro? parece que você carregou um saco de cimento cara e não que você faça muita força mas mentalmente é muita coisa quando você assim eu entro no carro que eu ligo o carro você fala nossa vai voltando vai voltando então a televisão ela tem muitas coisas bacanas legais assim que você não esquece nunca valeu 11h35 o que você vai fazer agora com a sua mulher você tem a programação vocês vão sair pra jantar vocês vão sair pra jantar tomar um vinho vai tomar um vinho vamos com a Malandro vamos com a Malandro vamos lá pra Casa da Graça vamos vamos que a Graça tá louca aqui valeu galera obrigado de coração viu muito obrigado a vocês que ficaram com a gente até agora divulga seu Instagram pro pessoal te ver Liminha SBT me siga que eu tô lá Fernanda divulga o seu DRA Fernanda Fiuza obrigada o meu arroba Serginho Malandro obrigado a todos vocês obrigado pela placa que nós recebemos a nossa produtora super nova aqui na Juscelino o meu arroba é LFranca LFranca manda lá uma mensagem que vai ter sorteio de ingresso pra esse final de semana no final de semana eu estarei no Teatro Renasançanças 23h59 com Comédia ao Vivo quando? as sextas-feiras vamos lá sexta vamos convidados meus convidados vou mesmo com certeza eu quero vocês lá sábado eu estarei lá no Beverly Comedy às 23h59 o Diogo Portugal e Danilo Gentili vai aparecer de novo você encontra o Diogo Portugal falou o Liminha te mandou um abraço falou que você arrebentou eu não sei da história eu não sei da história ele saiu já traumatizado eu tô chegando aí em Floripa amanhã no Floripa no Floripa no Comedy Club no Comedy Club amanhã estarei aí e quinta-feira também sábado eu estarei em Campinas no Shopping Guatemi com meu novo show o Malandro na Quarentena arroba Serginho Malandro pra quem quiser falar comigo é com dois L muito obrigado se inscreva no canal muito obrigado pela nossa nova placa que nós recebemos agora segunda placa rumo à terceira parabéns a todos nós parabéns a essa garotada que tá com a gente a super nova nosso diretor Silas parabéns a todos vocês que são responsáveis pelo sucesso do Papagaio Falante e obrigado Silvio Santos por gerar essa geração televisão Serginho Malandro Liminha e Luiz França e a minha esposa valeu valeu Papagaio Falante tamo chegando aí aqui blu blu Vamos lá, vamos lá, vamos lá.